Eu vou comer um pastel, soldado inimigo a caminho. Pastelzão de flango. Esse é um grifão na uninha aí ou não? É um grifão, grifão, grifão. Esse aqui vai ser o alvo aqui, mano. Esse doidão aqui, ó. Esse aí mesmo. Tem um aqui. Dá um tiro pra Inibird. Esse aqui, ó. Peguei um. Esse aqui tá sem shield, esse aqui tá sem shield. Dá marca, dá marca. Só bora, só bora, só bora. Ele vai cair aqui, rapaziada. Eu vou cair na outra casa. Eu tô na casa do Legacy, tô na sua casa. Gente, eu tô no meio do aberto. Cheguei, cheguei, GP. Tirei shield de outro aqui, ó. Tá geral aqui, ó. Na torre, na torre. Tomei das costas, tomei de cima, tomei de cima, Legacy. De cima da casinha. Calma aí. O GP, vem, 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 vem. Essa casa aqui, ó, GP. Essa aqui, ó, azul. Essa casa azul. Essa casa azul. Tá lá em cima. Boa, boa, God. God é pesada. Tem mais, porra. Calma, calma. Começou muito acelerado. Coloca aí. Relaxa, eu tava dando uma cara de deagle ali, mano. Quer outra? Vem falar, quem é que é outra? Quem é outra? Eu dou outra. Bora. Caralho do Consolão, só pedindo mais rendimento. Aqui, aqui na frente. Porra, porra, porra. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá sem azul, tá sem azul, tá sem azul. O amigo dele tá lá no fundo, lá, ó. O amigo dele tá lá em cima. Tô escondidinho, tô escondidinho, tô escondidinho. Eu taquei, tem um quarto pro lado. Tem um em cima de mim, tem um em cima de mim. GP, relaxa, cai. Relaxa, cai. Derrubei, derrubei. Derrubei um lá no fundo. Ó, tem um caído aqui, ó. Sentiu do que o GP. Aonde? Amarelo? Tá aqui em cima. Calma, calma. Tão sem plate. Eu, o Corvo tá sem plate. Eu, o Corvo tá sem plate. Calma, respira. Não, mas bora. Nós três em cima do cara. Tem plate legalzinho. Rodri, tem nadinho pra baixo. Tem não. Baixo. Aqui, aqui, aí na frente. Boa, vem galpão, vem galpão, vem galpão. Tô indo, tô indo, tô indo. Tem um cara aqui, o Corvo. Aqui em cima. Não, eu olhei. Não tem não, tem não. Tem não, beleza. Não tem não, já olhei. Mas tinha um cara aqui muito ruim, velho. Aqui, aqui, no galpão. Calma aí, calma aí, calma aí. Rodri, fora do galpão. Tô esquerdo, tô esquerdo. Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Ah, não, aqui, Corvo, aqui, Corvo. Nossa, tá de doze, tá de doze. Peguei, peguei. Boa, 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 boa. Cuidado com a caçada aí, ó. Tinha mais um, hein. Tinha mais um, hein. Esse cara, tinha uma Rose aqui pelo lado aqui, mano. Fica esperto. Lodge, Lodge, Lodge. Acho que... Ah, não tem Lodge. Não tem Lodge só. Eles estão lá atrás. Volta, vem por dentro aqui. Vem por dentro, vem por dentro, vem por dentro. Bora. Caralho, tô sem shield aqui, mano. Perigoso. Eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um. Estamos, estamos, estamos. Até aqui. Dropa pro GP, dropa pro GP. Mano, eu vou comprar dois pacotões de shield aqui pra vocês, velho. Vou comprar na loja, vou comprar na loja aqui. Na frente, na frente, na frente, na frente, na frente. Tem cara, tem cara. Direção loja, direção loja. Comi ele, comi ele, os três. Errei tudo, mano. Tá passando um aberto, ó. É doido. Tem mais, tem mais, tem mais. Pegar a plate, pega a plate. Pera, pega a plate. Pega a plate, pega a plate. Não puxa, não puxa. Passando plate. Mais aí. Eu tenho um smoke aqui pra gente puxar. Finalizou lá, o cara tá de sniper, Ju. Cuidado. Mais aí. Ô, dá loda, dá loda já? Ô, Legacy. Vem pra cá, vem pra cá. Tem um L e tem um carro, tem um carro. Sem azul no carro, sem azul. Vem, 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 vem. O carro tá ali na frente. Volta, volta. Volta, volta. Vou pegar. Quanta grana. Ó, ó, ó. Aquele cara tá lá ainda, ele tá lá ainda. Tomei, velho, não acredito. Calma aí, você consegue vir pra cá? Tô safe, tô safe. Cor, corre, corre. Siga. Vai, vai, já assustei ele. Já assustei ele. Ele tá de sniper. Não, rasguei não. Só tirei um branco. Finalizou. Mano, não é possível, velho. Olha pra quem é um morro. Muito cara. Você pegou? Não, o Corvo, ele me ressou com uma perna fora. Eu receio. Ah, entendeu. Tinha que ter chegado mais pra trás. Eu peguei ele. Eu peguei ele. Volta, volta. Beleza, beleza, beleza. Tá safe, tá de boa. Mas olha, já tinha a loda, pô. Era pra ir, mas na calma. Fica acalmado depois de um tempo. É a frenética, mas na calma não foi. Tá de boa, rapaziada. Sem vivo. Ó, tá de boa, tá tranquilo. Sim, sim, sim. Só que tem que fazer a bordo rodo. Vocês querem ir no bunker? Faz assim, Alex. A gente pode ir bunker, velho. Tem cartão? Tem, acabei de pegar o cartão. Ó, porra. Tem grana aqui, ó. Certinho, já faz, já faz. Ô, que delícia, meu consagrado. Nossa, mano, minha internet no ar. Na verdade, minha internet, mano. É o game não tancando mesmo. O servidor, sei lá. Eu não vou de snipa, velho. Vou falar se padrão é um. É, vai padrãozão mesmo. Só pra gente garantir. Ô, acho que eu vou pegar um carro aqui pra gente vazar depois. O que você acha? O que aconteceu? Não, vai indo lá, vai indo lá. Alô, rapaziada. Pega, ô, o Legs, pega. Alô, alô, o Legs. Caiu, meu discord. Entendi. Ah, foi, deve ter bugado. Eliminar o alto da caçada. Peguei, peguei. Falei, 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 falei. Vou pegar churro aqui, peraí. Nossa, o Kain tá meio burrado. Olha. Nossa, por que que... Nossa, o carro tá bugadaço, mano. Deixa eu andar nele, deixa eu andar nele. Nossa, será que sou eu, velho? Tipo, eu aperto pro lado, ele vai uns dois segundos depois. Nossa, tá mesmo, velho. Você viu? Acho que eles atualizaram agora, calma. Bora o bunker, bora o bunker. Fechando o carro de novo, velho. Ô, é... Tá, bora pegar os caras aqui, depois bora o bunker. Bora. Pra gente ficar loose. Full loot 8. Caminho, caminhão, rapaziada. Dá pra rasgar o caminhão. Dá pra rasgar o caminhão. Cuidado, hein. Taca no míssil aqui na gente. Você viu o outro ponto? Peguei. O robô. Tem costa, tem costa. Não era do esmai do outro cara. Não era. Tô vindo no meio da rua. Vocês viram? Olha lá, ó. Sem azul, sem azul. Marcado. Um tiro aqui, vou ensinar. Tô puxando, tô puxando, tô puxando. Estunei, puxei. Sem azul, sem azul na casa também. Mano, cadê o cara? Mano, o cara estuneado, corre. Peguei um. Derrubei, voltando. Passa no plate. Boa, boa. Tem mais na casa. Lá em cima, lá em cima. Peguei esquerda a casa. Peguei esquerda a casa. Tem um esquerdo, tem um em cima. Tô puxando, abrindo o óculo. Mira, corvo, tô puxando. Vem, Caminho. Tapa a esquerda aqui. Caminho, eu tenho a visão do cara lá de cima. Ritei uma vez. Tá lá em cima ainda, tá lá em cima ainda. Peguei. Oi, boa. Você viu isso? Já tava com a babucinha na mão, velho. Nossa, velho. Esperando eu subir, velho. É a tua manha daquela... Que ela quer outra? E fala que você quer outra. Pô, vamos pegar uns vantizada. E vamos lá pro bunker, velho. Descer bunkerzão. Mano, eu estunei esse menor. Ele correu muito rápido. Esse maluco era uma velocidade à luz que os caras correm. Mano, tem um bunker aqui, ó. É mesmo, né? A gente pode ir nele. Real. Obrigado, meu querido. Nossa, o carro foi lá embaixo, velho. O carro vim foi de base, mano. O veículo tá bugado. Ele não responde. Você viu? Você viu que se aperta pro lado, ele não vai, mano. Não sei o que que é. A gente lega no bagulho, mano. Tá não, mano. É nerfaro mesmo, velho. Será que nerfaro, velho? Não é possível. Parece que eu vou vir aqui, né? Aqui, ó. Pegar a gulha, mano. A gente tem ou quer cartão, mano? Eu tenho, eu tenho cartão. Ai, ai. Abriu? Aê, cara aí. Só bora, cara. Só bora. Vai descer o carrinho aí pra nós. Vou, vou. Esse consigo aqui, mano. Cuidado. Mano, eu tenho que lutar rápido. Caçar a Denise. O cara dá gate na gente. Tem que ter um bunker aqui e acabou. Vai mais. Vai rápido, velho. Aqui, tô com caixa de pleite. Caixa de colete, peguei. Nossa, não dropou um coletão, velho. Só queria o coletão. Vai, eu tô com uma caixa de pleite, tô vazando já. Também tô com caixa de pleite. Vamos embora. Eu já vou meter um orbital aqui, velho. Poucas. Bora, bora. Aqui embaixo mesmo? Você tem... Alguém tem trofim? Cara, deixa eu ver. Ah, não. Eu tô com caixa de... Caixa de colete. Dá selfie, dá selfie, dá selfie, dá selfie. Peguei o selfie. Dropei o dinheiro. Tô safe. Fica com o Evie na mão. Fica com o Evie na mão aqui, ó. Ai, tomei, tomei, tomei. Tomei de longe, tomei de longe. Não vi, não vi. Eu acho que foi ali do barzinho, sabe? Já vi, já vi. Clique em mim, clique em mim. Não passa, não passa. Nossa, eu fiquei sem controlador aí. Mano, eu jurei que você ia clicar, velho. Tomei de novo? Aí não, mano. Boa. Legacy, corvo. É, cover, cover, Legacy. Eu não sei de onde. Calma, eu sei, eu sei. É do azul, lá do azul. Lá do azul. Lá do azul? Meu Deus! Mas vamos ter que passar. Passa três plates e corre pra... Vem, 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 rápido. Vambora, vambora. Vamos cá. Você quer pegar os caras lá? Não, vai, vai. Não, vai, vai, vai. Poxa, esses caras são psicopatas, mano. Olha lá. Esse carro lixo aqui, mano, é meio difícil, né? Vai, 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 vai. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Vai também. Vocês têm o Evie na mão? Eu tenho, eu tenho um. Tem, mas solta os corbóis. Solta, solta. Vambantei, vambantei, vambantei. Ó, os outros caras estão lá em cima. Vamos puxar esse cara aqui e a gente sobe. Descer aqui, descer aqui, descer aqui. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Boa, boa, boa. Derrubei um. Derrubei na marcação. Confirmou. Tem uns caras lá em cima, ó. Eles estão tretando com os caras mais embaixo. Eu não sei onde estão os caras de baixo, velho. Deixa o carro aí, leve. Deixa o carro, você vai... Meu, alerta de beat. Não, alerta de beat online. Não, não, relaxa. Depois você mexe. Corvão, corvão, corvão. Vingado. Dois caras, corvão. Não. Cadê, cadê? Não acredito. Valeu. Calmei, vou subir, vou subir. Estou subindo a escola aqui. Seguindo por aqui. Eu estou ali, arrasquei aquele. Vou finalizar, vou finalizar. Finalizou? Um já na vida, um já na vida, um já na vida aquele. Ficar aqui em cima. Vou abrir pra ti, Legacy. Tem gauche, tem gauche, hein? Tem gauche. Cuidado. Não, vamos junto. Vou também. Não, não, fique, fique, fique. Quer que eu fique aqui? Vai com o Legacy, então. Eu vou subir, vou subir. Aí, peguei, peguei, peguei. Ó, pulou, pulou, topo a varela aqui, ó. Que eu formou um, tá bom. Dá mais frente, dá mais frente, dá mais frente. Peguei um. Calmei, calmei. Boa, boa. Tem mais um, tem mais um. Tem mais, não tem? Os caras, família. Janta os caras. Nossa, eu preciso pegar um carro pra nós, velho. Pera aí. Vê se você consegue. Eu consigo ter a máscara, relaxa. Ó, é o seguinte, ali tem gente, ó. No azul tem. Azul tem no carro que eu pinguei lá em cima, também tinha. Quer descer azul? Acho que descer azul é big. Vamos passar a loja e fazer mais um envio. Bora, 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 bora. Bora. Cara, descer azul é bom, a gente vai contornando a safe ali, ó. Eu vou soltar um envio. Mano. Eu vou ter que... Eu vou ter que soltar. Peguei, peguei. Mano, eu acho que eu vou ter que soltar a caixa de plate, velho. Eu tô só com duas plates. Eu tô com outra, pode soltar, pode soltar. Porra, pode soltar. Só com duas plates aí não é... Ele tá desativando os alertas. Bora, bora. Eu tô sem bala, rapaz. Não é isso, eu tô sem bala. Sem bala? Não tem caixa de munição, não, né? Vantei, vantei, vantei. Olha lá, ó. Boa. Corvão. Oi. Ah, eu tô no apião. Eu vou parar aqui, ó. Vou parar aqui, ó. Aqui na frente. Ah, aqui já tem, já desci. Aqui já tem, ó. Na esquerda lá, ó. Correndo. Sem azul, sem azul. Em cima do prédio, deitado. Peguei um. Vantei quase sem combustível. Retornando pra aí, avantei. Volta. Não vai, não vai, não vai. Atire e volta, atire e volta. Mano, eu morri. Caminho, eu levei, eu levei, eu levei. Era do prédio, era do prédio. Caralho, eu errei. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. O do prédio foi direto. O do prédio foi direto. Tem delega. Delega tinha mais duas trilhas. Delega tinha mais duas trilhas. Eu tenho vantola, tenho vantola. Pegou o mochilão aí? Peguei. Ah lá, ah lá, só bora, só bora. Mano, acho que eu vou subir aqui, ó. Acho que eu vou subir aqui no verde, velho. Vou subir verde, velho. Pegar os cara delega ali, ó. Era top, tinha um top, já era. Um top, já era. Agora tem uns três debaixo em choque, tem uns três debaixo em choque. Fazer, eu preciso de cor, eu vou. Tigo, legalzinho, calma. Quer dar gate, quer dar gate? Marca top, marca top, acho que vai subir. Tá só a cabecinha de fora. Legalzinho, eu vou descer. Subiu, subiu, subiu. Tiro, tiro. Não, boa, boa. Legacy, aquela, desce a janela, desce a janela que eu vou descer aqui. Vou descer, peraí, um segundo, segundo. Que o dei, vou recarregar. Eu odeio. Tão um tiro, tão um tiro, tão um tiro. Calma, calma, tô passando plate. Foi, foi. Tiro, 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 tiro. Tô indo, tô indo, tô indo. Tava na escada, tava na escada. Só tem ele, só tem ele. O de cima tá morto. Só tem o de baixo. Tá aqui, tá aqui. Foi, foi, foi. Boa, caralho, velho. Eu clico. Boa, velho. Não enxerga essa Rose, cara. Vai, 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 esse curvão. Boa, pô. Bora, bora, bora. Eu fui usar os stuns ali, só me podi. Rapaziada, back there. Faz outro tola aí, faz outro copo. Tola, tá fazendo o solo. Marquei um equipamento. Pesa granada aí, velho. Porra, faz chão, aí tem... Tola. Ó, shopper, shopper, shopper. Shopper no topo do... Vamos puxando pra lá, vamos puxando pra lá. Faz o Evi, faz o Evi. Vou pegar carro, vou pegar carro e fazer gate, mano. Foda-se. Não sei se tem mais gente aqui. Bora, 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 bora. Vou poupar, vou poupar. Tem gente aí, Legas? Não. Tem, guys. Cadê? Nossa, esse carro ruim, mano. Vou poupar e pegar outro. Carro, Legas. Tá na merda. Ó, na ponta de Super lá no BK. No BK tem. BK tem? Tá onde vai, velho? Vou subir, vou subir Super. Vou subir Super. Vai subir? É. Vou pegar top Super, ele fica bem. Estou atravessando, Corvo. Eu vou pegar o BK aqui, velho. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Cuidado, hein? Cuidado. Tem galera aí. Vai. Só fica a cover, fica a cover. Segura a vida. Ó, tem um aqui, ó. Tem um bem no azul, bem no azul. Derrubado, derrubado. Eu tenho mais um. Quer mais um, Evi? Soltei. Ó, tem mais um. Tá do outro lado do muro aí, velho. Tomei, tomei. Calma aí, tô vendo, tô vendo. Calma, calma, calma. Tá aí, tá aí, GP. Não tiro, não tiro, não tiro. Se ele der uma pauta, ele morre. Boa, boa. Quer subir, mano? Ó, pegou. Dois bombeiros, dois bombeiros. Bora descer, acho que é melhor descer, velho. Porta é sede, vamos pegar os dois bombeiros. Eu dirijo. Estão rotacionando, ó. Toma, meu amor. Cuidado, hein, cuidado. Ó, vocês podem fazer o envio aí, ô, 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 Corvo. Faz teu, ô, faz teu self. Vou, 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 vou. Faz teu self. Manda dinheiro pra mim. Calma aí, deixa eu fazer meu self aqui. Fazer, fazer, Corvo. Aí, toma. Manda dinheiro, ó. Vou dropar a Vant, aí, mano. Dropar a Vant. Olha o gatezão que a gente vai poder dar. Dá um, esse cara pega. E aí, quer mais safezão? Quer pegar os caras? No topo, hein, no topo. Eu vi. GP, vou dropar a grana na tua frente, beleza? Dá uma frente, dá um. Já finalizei. Cuidado, Lega. Se third party, Lega. Se third party, tô tomando piscina. Relaxa, irmão. Vai. Tentando pegar a visão aqui, velho. Vejo nada. Tô passando estourado, estourado. Tô passando estourado. Tem um no topo da torre. Vou tentar pegar ele. Topo da torre tem. E tem um outro que tá embaixo. Pulou, pulou. Torre pulou. Sem azul, tá em cima do caminhão. Tem um na caçamba do caminhão. Ó, tem um albeiro. Lega, vamos pegar abaixo da piscina. Vamos pegar abaixo da piscina e da gate. Os caras... Pega o T2 aí da piscina. Mantei. Ó, tem vindo das casinhas, velho. Tem vindo das casinhas lá, ó. Sim. O Lega vai pegar tudo. Fecha as portas, Lega. Ali, ó. Vamos ver se ele vai comprar. Tirei o chute dele, velho. Tirei o chute não, é. Só tem caminada aí, por favor. Cara, tem um maluco ali das costas, viu? O Lega, você acha que ele vai pegar... Pegou o caminhão? Não. Ele vai botar um amigo. É, o amigo dele tá de lá, ó. O amigo dele tá de lá, ó. Nas casinhas, nas casinhas. E ele tá morto. E ele tá morto. Sem azul, amigo. Sem azul. Fugiu, fugiu, fugiu. Deixa ele, deixa ele. Tomei da direita, tomei da direita, tomei da direita. Piscina, 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 piscina. Caminho, caminho. Piscina? Piscina, piscina, piscina. Piscina, piscina, piscina. Relaxa. Em cima da piscina. Tô marcando, tô marcando. Tô cravado. Sem azul, sem azul. Sem azul. Puxando em mim, corvo. Puxando em mim. Ouvi passo, muito perto. Não, então. Era o de cima, era o de cima. Eu dei azul nele, ele voltou. Vai, calma. Piscina de novo, sai do aberto, sai do aberto. Tenta entrar na piscina de novo. Vou entrar. Eu tô no T2, a piscina. Eu tô de fora aqui na pedra, tô vigiando a parte de cima. Pulou, 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 pulou. Sem azul, sem azul embaixo. Sem azul embaixo. Tá marcado. O que é isso? Plate? O que é isso? Mano. Será que é só esse? Vocês pegaram ele? Não, não, não. O que é só a gente não pegou, o que é só a gente não pegou. Calma. Não subiu de novo? Pode ter subido, tem chance. Vou entrar, velho. Mas ele pode ter passado estourado também. Verdade. Vamos ver o Jai fechar essa safe, calma. Vamos respirar um pouco, tá? Tá big. Não, a gente vai ter que passar, hein? A gente vai ter que adiantar, vamos. Ó, pulou, pulou. Pulei, Dano. Engole esse cara, velho. Canta esse maluco. Vocês viram a direção que ele caiu? Eu não vi. Tá pra cá, tá pra cá. Cuidado. O carro não passa. Beleza. Beleza, joga. Esse cara vai se moquear pra cacete, velho. Cuidado, ele pode estar dentro de alguma garagem aí, viu? Não deixa o cara te pegar. É, então. Vamos junto, mano. Vamos junto, vamos junto. Se qualquer coisa a gente dá o refrégio. Nossa, esse cara tá mocado dentro de uma garagem, velho. Tem certeza. Ai, que susto. Caralho, curva. Tá em choque, hein? Porra. Ai, caralho. Vou pegar esse Dead Silence aqui. Aqui na frente, na nossa frente aqui, ó. Achei, achei, achei. Aonde? Nossa, errei tudo, velho. Cuidado, hein? Cuidado, a gente tá no abertão aqui. Finalizei um. Volta, volta, volta. Peguei o outro já, volta, 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 volta. Volta aqui, tem um estourado das costas, lá. Caixa de plate. Mano, será que eu penso em dar uma looteada aqui pra soltar um Vant? Não sei, velho. Seria bom, mano, mas o foda é esse cara vai estar full moqueado aí, mano. Você para não, rapaziada. Você para não. Que pode comer nossa mente aqui, velho. Comer mentes, comer mentes. Opa. Tá ouvindo uma coisa aí? É claro, ó. Mano, eu acho que o cara vazou. Mas eu não tenho certeza. De qualquer forma, é bom a gente save. Deixa eu olhar pra cá que a gente não olhou. Tem dinheiro aqui. Ai, dá pra fazer o IV. Vai lá, curva. Vai lá, vai lá. Bora, bora, bora. Cadê? Reposicionando. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou na caixa pegar esse sniper, velho. Pera aí. Pega aí, pega aí. Que vai fechar mais aberto. Quer um sniper também ou o GPG? Vou poupar. Sim, liga. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos passar, vamos passar aqui, ó. Vem logo. Bora. Tá bom. Tá, então o que apareceu foi só esse trio aí, né? Eles estão lá embaixo. Não, mas tem o Ghost. Tem o Ghost aqui em close, ó. Ó, aqui no estacionamento, hein? Tem estacionamento. Tomei sniper, tomei sniper. Peguei um Vantzão aqui, ó. Ô, tem um streak aqui, velho. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Chegou? Tomei, tomei. É no topo, é no topo. Dei branco, dei branco topo. Tô com um Vantzão aqui no burst. O topo pulou, o topo pulou. Pulou mais um, ó. Dois embaixo, dois embaixo, dois embaixo, dois embaixo. Calma aí, você tá sozinho aí, GPG. Marca, marca, marca. Relaxa, relaxa, relaxa. Não consigo marcar. Vou recuar, vou recuar. Tô de boa, eu tô de boa. Mas vocês estão embaixo de airport ali. Logo na borda da 6. Tirei shoot. Foi, foi. Ele tomou lá de cima, tomou lá de cima. Tô recuando. Vem comigo, vem comigo, rapaziada. Vamos dar pra esquerda aqui, ó. Vem cá. É mesmo, caralho. Nós tá de zinipa. Aqui tem um muro, aqui tem um muro. Aqui tem um muro. Vou, vou. O top vai ter que descer. O top vai ter que... É três, é três. Três, é três. É. Os de baixo morreram. Vocês sabem dar essa cal? Cara, eu vi. Eu vi os de baixo morrendo. Só tem os top. Eu tô com precisão aqui no bolso. Mas... É precisão? Podia ter feito duas. Mas caralho, velho. Tirei shoot. Nossa. Não corre, tudo corre. Cadê? Que isso, cara? Calma aí, calma aí, calma aí. Atenção. Você muda aonde? Debaixo da ponte, ele tá. Debaixo da ponte, mano. Caraca, velho. Tô com uma plate só. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Calma aí. Aqui, ó. Pega aqui, pega aqui. O que esse cara tá fazendo? Morreu um, velho. Dois e dois, dois e dois. Calma aí, calma aí, calma aí. Volta, volta, volta. Dois e dois, dois e dois. Tá, os dois no top. Só os dois no meio. Vou, passou já, puro. Passando por o Galax. Vou, legal. Pegou, pegou. Pegou aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Atrás de você, atrás de você. Dei branco, dei branco. Caralho, boa. Bora! É isso, Corvão. Nossa, velho, ó. 23, 30 e quantos? Trinta e... Trinta e cinco. Aí, foda-se. Ó, partidinha safe. Pegamos a win. Ai, GG. É isso que importa, velho. É isso. Boa, guys. Caralho, nice. É demais. Escaralhamos. Como diram meu amigo Ogrão. Escaralhamos. Pô, o cara varou a ponte. Vocês acreditam nisso? Eu vou clipar isso. Ele varou a ponte. Ele varou a ponte. Ele varou a ponte. Ele varou a ponte inteira. Ele tava de asmael? Não, de... É, de Legacy, ó. De Hansef. Legacy. Caralho, mano. Boa. Não, bug. Bug total. Era como se eu não tivesse parede nem nada. Ele me varou. Eu não entendi nada. Eu falei, que é isso? Mano, aqui a gente tá sendo transmitido. Eu quero mandar um recado, velho. Neves, você tá muito elegante nesse sofazão, cara. Gostei muito, mano. Valeu? É nóis, Neves. Filesão demais, né? Neves, lindo. Quero ver se eles realmente... Vai ser legal, mano. Tá pedindo encasamento também? Eu acho que eles abaixam um pouco o volume, sabe? Bora aqui, hein? Bora, bora, bora. Pode ser. Ó, parece que a gente tá sem visão, hein? É loot. É loot. Se alguém encontrar um cartãozinho de banco, eu só bora. E a gente faz a win. Safe, zão. A win? A win, a win, a win. Aí você tá jogando poker. A win, a win. Não é? A win. Caralho, eu botei o lofazão. Espero que eu não dê copyright na live da TV. Já pensou? E aí, grau, me desculpa. Vou até tirar, né? Lofazão. É isso aí, meu parceiro. Cara, mereceu o lofaz. A galera era achada, pra não falar alguma coisa obscena. Ah, tá ligado, né? Para os graxains, né? Com certeza, né? Os lendários graxains. A gente viu uma mãe trabalhadora, batalhadora. Trabalhadora, batalhadora. Batalhadora. Batalhadora na partida. Opa, selfada, adaptada. Selfie de pente alongado. Cara, dá pra matar muito mais naquele game. Se na primeira safe não tivesse 37. Bora, 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 dali. Bora, dali, bora, dali. Bora, dali, dali, dali. Caralho, mano. É solidinho. Eu acho que isso na internet. Porque no multiplayer eu tava liso, velho. Esse daqui é o console. O arzone. Tá chorando. O arzone. O arzone, mano. Juro, cara. Eu ando com o packet cravado, velho. Eu fico teleportando, dando umas flicadinhas, velho. eu vi. Mostra que é de conexão, mas não é conexão essa bagaceira. É o seguinte, eu vou pegar o L aqui pra nós vazar. A gente pega os loot e vaza. Tem caçada aqui? Não, né? Nope. Vocês compraram os bagulhinhos aí já? Opa, um selfzão pro pai. Da hora aqui plate não tem, né? Até selfie tá dropando, mas plate que é bom pra quê? É, eu também tô zerado. Agora, já morreu 50 pessoas. Nossa, já tá com 118, mano. Olha, acabou de começar o negócio, cara. Tipo assim, a gente vai... Vamos passar na loja, depois na caçada. Essa lojita aqui, ó, depois a gente passa na caçadinha. Eu já vou comprar vante, já vou dropar pro self. Sério? Eu vou pegar um selfzado. Dropei um vante e dropei dois cem, véi. Já que eu tô sem colete, agora que eu vi, mano. Me dá o dinheiro aí, véi. Dropei 1.300 aí. Comprar um coletaço. Compre aí um coletão. Bora pegar a caçada e vambora. Dá dinheiro em curva, dá dinheiro em curva, dá dinheiro em curva, dá dinheiro em curva, dá dinheiro em curva. Deixa eu dirigir o L aí, por favor. Ah, e olha os caras me convidando, véi. Meu Deus, mano. Tá meio brincando. Deixa eu descer na caçada. Fica sobrevoando já. Temos imagens se sobrevoando. Zerdansky. Já pegamos, você tá muito atrasado. Oh! Oh, shit! Oh, shit! E aí, mano? Vou pilotar. E aí, meu ghost killer? What are you doing, brother? That's fine, não, bro. Vamos bater um papo. Uai, olha o doidão, mano. Ele tava sozinho, tava? Ele tá de seu. Tá. Chamou o corvão. Chamou o corvão. Chamou o corvão. Oh, bora na loja de novo, que eu preciso de um coletão, véi. Bora. Tem mais caçada aqui? A gente tá jogando mais 20 aí enquanto a gente piscou. Vamos rotacionar logo pra... Vambora, vambora, vambora. Tem bunch aí, Hugo. Vamos de shopper, vamos de shopper. Eu tenho bunch. Vamos de shopper. Eu vou só comprar os coletes aqui. Só comprar os coletes. O Lengu, eles ganham aí, mano. Depois vocês vão parar na loja de novo, véi. Caralho. É, sem colete. Tô sem colete. Mas aqui a gente vai de carro. Sem de shopper é melhor. Aí, bora, bora, bora. Vai, soltava de corvo. Soltava de corvo. Vantado, vantado, vantado. Ah, não, velho. Você mandou. Aqui. Olha os crachês tudo aqui embaixo. Aí foda os crachês. Ah, risada. Caramba, mano. Olha só, errando o cara parado ali. Vem cá, merda. 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 Boa, 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 boa. Fala, grachaino. Só bora, só bora. Ah, agora nós temos que subir para pegar o L. Vamos soltar uma caixa de platas aqui. De platas não, de... Monitions. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou comprar um aqui, velho. Comprar o quê? Comprei, comprei, comprei. Vou comprar um, vou pegar outro. Eita. Por que você não deixou no chão para mim ou cabeça de coco? Desculpa. Porque minha cabeça é de coco. Entendeu? Vou buscar mais seis que diria, hein? Deixa eu... Eu vou de cá, rapaziada. Vou de cá. Olha, tem um doidão aqui, ó. Vocês viram? Vocês viram um tiro aqui ou é o Gulag? Não entendi. Viu, viu, viu. Não, mas apareceu... Aí, 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 aí. Aí, bora. Ah, mano, sei lá. Vambora. Ah, ele deve estar metrô. Enquanto a gente piscou de novo já... Não, o cara deve estar metrô, mano. A gente piscou de novo já entrou, mas ainda correu mais a gente dentro da cara. Mas vambora. Vambora, a gente tá... É verdade. Ó o caminhão, ó o caminhão. Ó, ele tá no meio do aberto. E só tem um também. Só tem um. Ó o PQD, ó o PQD aqui. Ó o PQD aqui. Alvo, vem aqui. Já vai de berçário. Mano, deixa eu ver. Solta em V, 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 guys. Bota aí. Aí, boa. Cara, eu vou dropar aqui, ó. Deixa em cima do carry. Valeu. Deixa eu pegar esse cara aqui, rapidão. Rapidão, GP. Pega esse doidão aí. Calma aí, calma aí. Estamos de onde? Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Eu posso dentro do cara, eu acho. Ou não, de lá. Não sei, não sei. Calma aí, calma aí. É de baixo aqui, ó. Acho que é de baixo. Cadê o doidão? Tá aqui na minha frente, ó. Fui lá embaixo, mas tomei de... Morri de dois, cara. Os dois tão juntos. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Peguei os dois. Boa, 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 boa. Dois avulsos ali. Tem mais. Tem mais aqui, não tem? Eu peguei um cara ali, tava solo. Comigo, comigo tem mais. Aonde? Tava nos tonel ali, eles vai puxar provavelmente. Nos tonel, tinha derrubado nos tonel. Então, pera aí, deixa eu subir. Tô com mochilão, cara, obrigado. Tem algum outro mochilão aí ou não? Tem caixa de plate aqui. Gas Mask. Os doidão tava tonel? É, ele tava aqui, ó. Seguiu. O aliado foi liberado pra remodemização. Puxou o Legacy, pela skin não parecia não, mas ok. Oi? Beleza. Corvo, tô avançando no loadout lá. Tá, vou, vou. Tô indo. Se aproximando, realogando a zona segura. Ó, tem o nosso loadout, mas tem mais um aqui. Como assim? Só tem 50 cabeças, cara. Olha o nosso lobby, velho. Caralho, mano. Mano, só tem 50 cara. Olha o tamanho dessa safe, velho. Lobby, eu falo, mano. Lobby de cade alta aí. Os tryhardinho que sai rushando no lobby inteiro. Só as rosy. Verdade. Difícil, né, mano? Complicado, complicado. Ô, loja, velho. Nossa, olha essas lojas, velho. Não tem nada, nada. Mano, acho que a gente vai ter que pegar o L e vazar, velho. Pegar o L, passa a loja, faz mais o EV. Passa a loja, faz o EV e vambora. Puxar estourado. Forget, papai. Ó, tem caixa de munition aí, velho. Munition. Peguei, peguei, peguei. Pega o L aí, deixa que é nóis. Aqueles grachain que eu matei foi o... Nossa, eu fiz o parkour que sei, né? Nem sei se tem como fazer esse parkour. É aqui, ó. Foi o controle da assoprada. Ela assoprada no controle para a loja voltar a funcionar. Pera aí, tô descendo aqui, velho. Bora, 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 bora. Mas acho que esse por trás aqui dá pra fazer, velho. É um medo. Vem cá, GP. Não dá não. Bora, 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 bora. Nossa, só tem essa loja aí mesmo? Pode ser essa mesmo. Eu desço, só eu desço. Vocês sobem. Sobe, deixa que eu desco. Beleza. Desce. Vai quadrado! Pera aí, deixa eu ver. Beleza. Pode ser. Ó, dois, dois, dois. Vamos nesses mesmo, velho. Tô vendo já, já tá lá. Olha lá. Passou o Burger King. Tem mais, tem mais. Traz o caminhão aqui, ó. Pegou a top. Pegou a top. Tem três ali, velho. Tem três ali. Tem um top aqui o GP. Descente de novo. Corpo, eu estou indo. Vou parar a parar. Desceu. Granada lançada. Boa, boa. Ó, aqui de frente já tem mais, ó. Olha lá. Em cima ali, ó. Em cima do prédio. Quer ir sem L mesmo? Quer ir de pezão? Eu vou subir no outro prédio aqui. Cuidado, cuidado. Calma aí, calma aí. Atira lá, atira lá. Eu tô subindo, tô subindo. Eu tô passando o selfie Kitherson. Passa o selfie aí. Vou subir, vou subir. Derrubei um. Boa, boa. Vai selfie, selfie, selfie. Lex, vou ensinar a porta quando estiver perto. Tá aqui, tá aqui. Posso usar, posso usar. Fusou o self, pusou o self. Pegou, pegou. Onde, onde, ó? Lá em cima, os dois. Foi? Boa, boa. É, torre Gêmeos, torre Gêmeos. Torre Gêmeos aonde? Ah, ele não tá voltando no loot não, né? Você é só aqui, véi? Que isso? Paralho legalzinho, faz isso ou não? Nossa, mano, pior que eu... Ah, mano, por isso que eu finalizo os caras. Eu dou uma chance pra não finalizar os caras. Tem que finalizar ainda agora, véi. Essa season dá mais. Os dois tem vante, os dois tem vante, hein? Verdade, eu não tenho self no chão. Não, eu não tenho vante. Tem outro ali, ó. Eu peguei um já. Pera, não tinha aquela torre Gêmea? Poupei um, poupei um, poupei um. Tinha, tinha, tinha. Ó, ó. Olha lá, o consagrado voltou pra pegar o loot. Já vai no torneio lá. Ele vai pegar nosso chopper nem pudendo. Vai não, vai não, vai não. Vai não, vai não. Vai, vai, vai. Se ele subir, ele toma. Se ele subir, ele toma. Não, ele tá embaixo. Ele tá embaixo, ele tá indo lá, não. Subiu, subiu. Tá, subiu, tá, subiu. Sem azul. Ele errou. Tá sem azul aí embaixo, ó. Ó, tem mais PQD vindo, viu? E tem uns caras ali de frente. Me deitou, me deitou. Finalizou. Ele tá no segundo andar na janela, véi. É trai-hardão, é trai-hardão em P7. Cuidado. Tô onde, GP? Sei, mano. Ali, meu irmão. Onde, onde, onde? Dá call, dá call. Peguei um, peguei um, peguei um PQD. Relaxa. Achei ainda. Bom, quanto metro aqui? Peraí, GP. Tô voltando, tô voltando. Tô, tô, tô. Tô tomando de outro lugar, GP. Peraí. Tá tomando dos caras aqui da frente do... É, tem... É, lá, ó. É, ó. Tem uns caras lá, ó. Tonelzada lá. Tem um doidão aqui, Leg. Esse aqui, ó. Boa, boa. Pega ele. Peguei. Rasguei dois no tonel. Eu vou pegar a minha sniper. Vou pegar a minha sniper. Tô indo já, tô indo. Aproveitando eu ir pra ir. Vou pegar o chopper pra você. Subiu o P2 já. Viu? Peguei dois no chopper. Peguei dois no chopper. Ih, esse nada, esse nada. Peraí, peraí. Pode ir, pode ir. Desceu, desceu. Foi? Foi, foi. Dá pra ver nada com essa 12 aqui, véi. Nossa, mano. Eu explodi o chopper, tá? Foi mal. De boa. Fiz uma play muito louca, eu não podia pousar não, véi. Acho que eu morria. O cara trouxe o KC4. Não mataram aqueles caras de Machina de Lega, né? Mata aí. Ah, boa. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Faz dois, seu evitola aí. Dois, dois, não. Uh. Olha, ele tem grana. Eu acho que vou fazer um selfie, véi. Vou pegar um selfie. Ou, faz aí que nós estamos todos sem selfie agora, hein? Toma, mano. Eu vou poupar já, mano. Vou poupar. Poupar aí já, véi. Aqui, aqui, marcou. Aqui, marcou. Vem, GP. Deve ser PQD. Não, tá vendo? Vai, 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 vai. Não, lá pra trás. Lá pra trás. Ó, na loja, na loja, hein? PQD, loja, PQD. Deixa eu ver. Deixa ele abrir de novo, deixa ele abrir de novo. Pera, vai, abre, 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 abre. Nossa. Abriu. Desceu agora um pastel, véi. Vai descer um... Vamos, 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 reto. Ó, tiro, rolou tiro, rolou tiro. Passou bala aqui de algum lugar. Fui na frente. Nesse prédio que não é. É aquele listário aqui. Prédio amarelo aqui. Ó lá, ó. Derrubado, derrubado. Nossa, muito ruim. Boa. Tá avançando, mira, mira, mira. Mira, o que eu tô passando? Mira, o que eu tô passando? Legacy, bora, bora. Você tá me perdendo, na verdade. Pera, pera, pera. Sobe, sobe. Pessoal. Tem um caminhão, tem um caminhão, tem um caminhão. Acho que é eles, né, não? Tem molotov na porra do caminhão, nem sei se faz efeito. Pula, pulou, pulou, pulou. Pula onde? Vai junto, vai junto. Tá aqui, eu acho. Deixa eu ver. Calma aí, pulou aqui? Pulou. Caminhão largou. Peraí, peraí. Pegou, pegou. Peguei um. Caminhão tá puxando, caminhão tá aqui, ó. Caminhão tá aqui, ó. Tá indo. Tá no avião, tá no avião, entrou no avião, eu acho. É um só, cuidado, Corvo. Achei. Tem outro dentro do avião, peguei. Tem outro dentro. Boa, gente, pesada. Boa, 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 boa. Jantos cara, família, jantos cara. Ô, vamos passar ali na caixa, por favor. É, vai, vai. Aí? Peram, três mil. Dá pra fazer o EV, dá pra fazer o EV. Passa a loja rapidão. Bora, bora, passa a loja aí, a gente passa lá na caixa. Bele, bele. Vou droopar, droopei. Eu tô sem nada, tô sem nada. E a gente vai caixa aí, a gente vai caixa. Bora, bora, bora. Já entra, já entra. Vai na direção da caixa lá. Se bem que eu acho que parar aqui na TV aqui já é bom. TV não, né? Dropa avante, quer dropa avante? Dropa avante. Mandei, mandei. Ó, ó, posso. Pode ser três, hein? Pode ser gosto. Vou pegar top, vou pegar top, calma. Finalizado. Boa, corre. Boa, vamo lá. Vai estar daí, vai estar daí. Aqui, ó. De fora aqui, ó. Correu. Correu. Tá fugindo, tomou dois brancos. Ah, nem fudendo, irmão. Tu vai chover e correr pra onde? Pra onde? Nossa, as ideias do cara, velho. Ó, luck. Luck? Tá, bora. Verdadeiro luck sem... Não, mentira. Foda-se. Bora! Que fepe, que fepe. Peraí, vamo passar na caixa ali rapidão, só pra pegar meus perks. Bora. Tem cara aí na direção já, tu vamos cuidar. Tem cara aí pra direção já, pingado. Eu mesmo. Topo vermelho, topo vermelho. Tomei topo vermelho. Nossa. Dois snipers, fodeu. Dois snipers. Calma aí, calma aí. Será que eu consigo sair daqui ou não? Mano, aqui onde eu tô, eles não tem visão. Não, porque onde eu tô, eles não tem visão, ó. Achei um. Não, já era minha caixa. Tô passando, tô passando. Tô passando pra esquerda aqui. Passa pro muro, passa pro muro. Ó, tô avançando. Compermelho, sua marcação. Legalzinho, eu tô avançando pra pegar a lista de surpresa. Calma, calma. Mano, o bagulho é tentar puxar o corvo. Se puxar o corvo é big. Tô aqui, tô muro, tô muro, tô muro, tô muro. Calma aí. Tô chegando, tô chegando. Aqui já tá safe, pode restar, pode restar. Eu tô no flunk absurdo já, mano. Mano, minha caixa foi de base, mas tá de boa. Ó, calma. Eu quero trofação aí. Ah, meu Deus. Calma aí, calma aí, calma aí. Pega, pega, pega. Aproveita pra passar, aproveita pra passar. Passa logo. Passando. Pelo amor de Deus, não aperta F nem um contrato, velho. Foi mais down? Preciso de ajuda. Tô indo, tô indo, tô indo. Entrei prédio de novo. Eles são... Embaixo mesmo? Embaixo, embaixo, atrás do tanque. Ali, ó. Calma aí, tô chegando pelo direito, querido. Traz do tanque. Ah, traz do tanque. Tava atrás do tanque. Ah, atrás da frente agora. Peguei, 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 peguei. Boa, 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 God. Você caiu no flunk do GPD com solão 60 FPS. 60, 30, 10 e super. Ih! Olha aí, o cara tem uma grana aí. Inclusive, a gente tem que ir super agora, né? Aproveita e passa já, irmão. Ih, eu vou pegar top super aqui, velho. Também vou. Beleza? Bora, bora, bora. Isso. Rapel não, não arranha esquecer rapel não, mano. Vai que tem três... Cabeça de coco mirada no... Ah, apertei, F, velho. É a mesma coisa. Eu vou escada, eu vou escada. Vai lá, venga. Pega. Só acredito vendo, eu vendo. Não acredito. Não acredito. É isso. Tira lá pra frente e... Tem um trofizado ali, mano. Melhoria de campo disponível. Mas será que tem... Baixa o rebite aí, vai se ver. Tem alguém embaixo. Ó, ó, torre gêmea tem. Acabei de ver um. Eu vou tentar deitar. Vamos ver. Mano, vamos passando pra lá. Vamos passando pra lá. Bora, bora, bora. Foda que meu jogo não renderiza, mano. Já brota, bora. Ei, tô pra consensionar, tô pra consensionar. Vai lá, vai lá. Não vou atirar ainda, não vou atirar ainda. Realogando. Ele tá aberto. Tá pegando o muro, subiu o muro. Mano, o que que esse cara tá fazendo? Cala aí, cala aí, cala aí. Vai. Amigão, não pega a caçada, irmão. Mata antes dele de crachar. Mata eles antes de crachar. Vai, vai, vai. Corre. Mata eles antes de crachar, irmão. Vem junto, Legos. Ele vai crachar. Aqui, rasguei já. Tá aí? Boa, boa, boa. Abaixo? Puxarazão. Boa. Puxarazão. Talvez não crachou com a caçada, né, irmão? Pense pra esse lado. Mano. Tira o frente aqui. Tô indo, tô indo, tô pensando. Vamos passar... Close aqui, close aqui, Alex. Corvão, junta logo. Sim, sim, sim. Fala logo. Nossa, vou pegar essa caixinha aqui. Achei, achei. Peguei, então. Boa. Pode ter casa. Cuidado com casa, cuidado com casa. Já finalizei. Tem inimigos pegando a O. Peguei atrás de mim, peguei atrás de mim. Tiro. Tiro. Peguei. Passando o plate. Boa, 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 boa. Mano, muito cara aqui. Tem muito cara aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Na janela, na janela. Primeira janela da direita aqui, ó. Achei. Tá sem shield esse daqui? Tá muito ruim ele, eu acho, velho. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Granada alucada. Calma aí, calma aí. Prédio em vez também tem, prédio em vez também tem. De frente aqui, ó. Tomei, tomei dosada, tomei dosada. Nas costas. Cuidado, prédio de frente aqui tem. Prédio de frente tem. Mano, acho que a gente pode dobrar a spread aqui, hein. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver se tem visão. Tá miradaço, eu dei a cara e tava como? Tomei. Pô, caralho, viu? Uma folha! Tem uma árvore na minha vida. Não me preocupa. Peguei um cara, vou fazer... Calma, calma, calma. Analisa o game. Olha isso. Dá o dinheiro pra mim. Na verdade, pera assim. Vamos loja. Eu vou fazer um envio e vou dropar. Vocês fazem self e em precision. Vem loja, vem loja, vem loja. Mano, eu vou dropar a caixa de plate aqui dentro, velho. Eu tô muito necessitado. Pode pegar, pode pegar. Já bloquei. Aí, faz self e precision vocês. Se sobrar precision, né, na verdade. Peguei self e... Eu tá com precisão, eu tenho. Precisão eu tenho. Vou pegar... Ah, vou. Corvo, eu dropa aí pra pegar o... Ó, ó, ó. Precisão, precisão. Peguei isso aí. Peguei isso aí. Não, 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 cara. Tô nervosa e desgratada. Pera aí. Foi, foi, foi. Nossa senhora. Nossa, pegaram por trás de ti, mano. Não, não, não. Deu bem, deu bem, deu bem. Deu bem, deu bem. Boa, boa, boa. Eu vou tentar esconder aqui, velho. Não consegui finalizar. Calma, eu tô entrando, tô entrando. Peguei um, tá aí, gente. Peguei um, mas... Boa. Não vai pôr. Calma, corvão. Cover, cover, cover. Tá tudo bem. Espera um pouco. Segurei, segurei. Eu só queria ir, sniper, velho. Eu só queria ir, sniper. Nossa, mano. Tô mal pra caralho nessa porra, velho. Ó, o verde não é safe. O verde não é safe. Os caras vão ter que atravessar esse verde aí. Tá lá, tá lá no topo do verde. Tá lá no topo do verde. Não tem visão. Você tem visão? Quando começar a fechar, tá com o precision nele. Já era, acabou o sonho. Quanto que é o sonho? Nossa, eu sei lá o que tiver. É. 3x3x2, velho. Boa, boa, boa. Pelo menos a gente tem tal que... Ah lá, pulou, pulou, pulou. Do verde, seu verde, seu verde. Rasgada, rasgada, rasgada. Eu também, taca lá, tá com o precision. Cadê, cadê, cadê? Eu vou na marca? É, na marca. Ataca bem ali, ataca ali. Ali, ó, na marca, na marca. Pode tá cabelando o gás que pega. Ele vai passar selfie. Passou. Ah, mano, atira com ele junto, gás. Tô atirando. Porra, tô errando tudo! Ó, o outro saiu. Só o outro ficou. Um passou, o outro ficou. Vai vir com o gás, vai vir com o gás. Entrou na casa, entrou no verde de novo. Esse aí já era. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Achei. Não, pera. É uma... Não sei lá qual era assim. Fechou pra gente, fechou pra gente, fechou pra gente. Tem caixa de munição, vocês? Bala de assalti, porra. Cara, tinha uma lá dentro, tinha uma lá dentro. Aqui, ó, bala de assalti. Morreu, morreu pro gás. Morreu pro gás. Eu tropei a bala, não sei aonde, mano. Tô sem. Eu peguei, tava dentro da casa, velho. Pega o GP, eu tenho uma máscara. Eu tenho um dente. Eu tenho um dente. Eu tenho um dente, eu tenho um dente, peguei, peguei. Correu pra esquerda ali, ó. Não conseguiu pingar. Tá ali, ó. Mano, tem que avançar aqui, essa negativa aqui. Ó, 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 tomei. Tomei, você viu o Legacy? Ah, vi, vi, vi. Tô ressonando, tô ressonando. Eu caiu umas 27 vezes nessa partida, mano. Relaxa, irmão, relaxa. Passa a flecha da cara de novo. Passa a flecha da cara de novo. Passa a flecha da cara de novo. Tomei, velho. Tá merda. Ô, GP. Eu vou ter que avançar, mano. Ah, tomei da esquerda, tomei, da esquerda. Tomei de novo, do mescara, velho. Mano, esse cara joga bem. Esse cara joga bem, velho. Tenho selfie, Legacy? Já lasca o selfie, já lasca o selfie. Ah, lasca o... Não, tô muito... Morri. Você era um dos cinco restaurantes. Mano, o cara tava cravadaço ali, velho. Olha isso. Mas a gente vai acertar, escuro. 30 vezes foram pra rotacionar, pô. Devia ter ido pelo gás, bem pela direita. Ai, mano, que coisa, né? Acho que a gente tinha que ter rotacionado ali, velho. Quase, velho, quase. Mano, eu quase... Ai, velho, se eu tivesse derrubado de trás, mano... Faltou uma vadinha pra eu derrubar de trás, velho. Caralho, mano. Nossa, que os caras trair hardão, velho. Olha, eu matei dois. Caralho, mano. Nossa senhora. Quantos kills que deu isso, na real, velho? 36. 36 com... É, 36 com o segundo, velho. Mano, foi quase o mesmo ponto que a outra, velho. Foi 150 mais... 390. Não é que tu é menos. Não, tem uns 60. Acho que eu tô de boa pra pegar o Chopper, hein? Não, pega não, pega não. Peguei, peguei. Peguei. Peguei já, velho. Traz ele pra cá. Alguém, alguém, alguém. Oi? Eu vi... Caiu uns caras aqui, ó. Nos tendinhos no meio. Marquei. Deixou o Chopper aqui e fica seio. Já vou puxar, já vou puxar as tendinhas já, então. Pega o cara aí. Reposicionando. Ó, tem cara caindo atrás. Três caras caindo agora, ó. Bombeiro. Três caras. Inemigo marcado. Na tendinha, ô, Legacy? Fechou, men. Ó, tá, já vi, já vi. Entrou um aqui na casa já. Levanta o tiro aqui. Peguei o T2. Deve ter um esquerdo, GP, se pá. Não. Tem não. Tô cravadão aqui no meio, velho. É, embaixo de mim, embaixo de mim. Vai lá no fundo, rasguei sem plate. Tem embaixo de mim. Embaixo de mim puxou, peguei o de baixo. Peguei o... Não, peguei não. Muito bem. Tem mais, tem mais, tem mais. É, tem, tem. Foi só um. Estão pra trás ali, ó. Ó. Peraí. Subiram a escada aí. Tiro, peguei. Peguei o último. Boa, boa. Pode, pode. Mano, eu tenho... Eu tenho o cartão do bunker. Eu vou direto do bunker já. Pega esse tiro. Bora, bora, bora. Bora pegar o chopper e vamos lá. Vai indo, vai indo já. Vai indo já, relaxa. Eu subri a voa. Não sei se tem mais cara aqui, velho. Aparentemente, não tem mais não. Tem aqueles caras lá do... Do bombeiro, né? Ó. É, tem aqueles... Opa. Bem aqui. Pega esse cuidado, cuidado. Relaxa, eu tô de boa. É um só. Vou pilotar. Mano, ele tá em cima, né? Tá bom. Ô, cuidado com esse LI. Depois dá pra pegar. O cara correu, eu acho, velho. Dá pra pegar. Eu tenho certeza. Não, ele vazou já. Vazou bem vazado. Não tem que ver esse cara aí não mesmo. O cara caindo, o cara caindo. Alvo marcado. Aqui, olha. Lá, né? Eu posso ir pro bunker, rapaz? Você é vinho? Para de dropar daqui. Legacy, cuidado. Não falo muito não. O corpo, você tá sem leite. Tem mais um caindo, mais um caindo, Legacy. Você não tá só. Derrubei, derrubei, derrubei. Tem mais na direita, cuidado. Tá em cima. Peguei outro aqui em cima. Em cima do bunker. Boa, boa. Mano, tem mais gente aqui. Tem cara fazendo recon ali. Eu quero ir. Peguei. Boa, boa. Eu marquei ele, fiquei atirando, ó. Mano, e aqueles caras no recon ali, ó. Quer pegar? Vamos na merda do bunker aí. Bora, bora. Larga esses caras quieto aí. Vamos fazer juggernaut aí, mini-guns, ficar andando de juggernaut no mapa. A gente vai lá, pega os bagulhos, volta na caçada, pega esses caras e vamos embora. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai. Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui. Vai, é fio. Tá aqui em cima de nós, em cima de nós. Pera aí, eu vou dropar e rasgar ele. Cadê? Tá muito ruim, muito ruim. Um de vida, um de vida. Esse cacaré aí. Eu pinguei, mano. Ah, mano. Ah, tá. Vai, dropa, dropa, dropa. PQD, pô. Dropa aí, relaxa. Seu nome é dropa um monte aqui, certo. Vem, vem, vem. Fudeu. O que? Tem cara aqui? Não, comecei a bater na hélice, na árvore dele, achei que ia dar merda. Meu Deus. Ah, fiz aqui, eu peguei depois. Em cima de mim, eu achei que era na montanha. É, então, eu tava caçando os caras aqui no chão e tal. Tem outro ali, ó. Eu tenho bala. Beleza, vou rasgar ele de bison. Ah, nice. Eu tava de quilo que eu boto as balas, irmão. Peguei a grana aí, porra. Peguei. Peguei. Pô, dropa umas mochilas pra nós aí, jogo. Porra, mochila aqui é bom, não vem nenhuma, velho. Leva uma ammo box aí, velho. Tô de ammo box, tô de ammo box. Vante inimigo acima. Tem uma corretão aqui, ó. Vante inimigo, vaso daqui logo. Vante inimigo, vaso daqui de dentro. Mano, vambora. Vambora, a gente pega o L e já passa na loja aqui, ó. Aqui do lado, não vem pra cima. É porque os caras vão vir roubar o L, não? Vou pegar o L, véi. Só pra dar uma sobrevoada. Pera aí. Pega o L aí só pra atirar, senão os caras vêm e pegam ele. Eu vou saltar o R. Tem já só pra pegar o Intel, assim. Ó, vou comprar a caixa, viu? Vou comprar a caixa. Eu peguei grana aí. Nossa, pique demais, velho. Oi? Tá, ó, ó, ó. Tem os caras vindo, tem os caras vindo. Tem os caras vindo, pega aí, pega aí. Tá sim, o equipamento. Os caras tão vindo, os caras tão vindo. Tem os caras vindo pros dois, tem os caras ao redor. Por cima aí, então. Já tem visão? Nossa. Derrubei um. Pera aí. Pô, pô. Vou estourar. Vou estourar e tô rachando. Derrubei dois. Vou tocar o L em cima deles, foda-se. Vou por bom caralho. Restou já. Um down. O outro na merda. Já era. Self, self, self. Pode acabar, pode acabar. Peguei. Boa, vambora, 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 vambora. Eu vou poupar um vante, vou pegar mais um. Já poupou, poupou. Aqui, 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 aqui. Tão tretando com a coroa, velho. Tão se matando, tô se matando. No muro, no muro, no muro. Nossa, errei, tiro no cara, velho. Muro rasgado, sem plente. Mais táticas aqui. Alvo marcado. Aqui foi, no muro foi. Cadê a coroa? Foi? Foi, foi, foi. Mas não precisa de um carro, velho. Tem cara aqui, mano. Tem. Tem no amarelo e tem aqui também, ó. É. Quer vante? Tem um quadro, você vir na loja. Tem um vante. Nossa, vai precisar de um carro, mano. Eu tô com vante também. Vantei, vantei. Vira de mim, vira de mim. Tô na perda, não, frijão. Deu bar, já era. Boa, corvo. Volta, 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 volta. Tem um só, volta, quadro. Já faz outro EV e bora. Tomei tiro, tomei tiro. Não vi da onde. Ignora, ignora. Muito beirada, muito beirada. Outra rotate, outra rotate, bora. Aqui pra baixo, tretando pra cacete aqui, ó. Aí, pingou aqui nos prédjão, ó, também, ó. Tem cara voltando. É, os prédjão aí tem. Lógico aí, prédjão. Lógico que prédjão. Pronto aqui. Mano, tem muita grana, não. Fiz off, véi. Ô, se tiver uma lógica, vocês já pegam. Tem, não. Vocês tem o trade, não? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, vou popar. Já solta, já solta, já solta. Os caras tá no banco aqui, ó. Falcão 3-0, alto e claro. Já dei sim, véi. Que isso, que isso? Parabéns, JP, parabéns, véi. Beleza. O cara no banco aqui, véi. O que aconteceu? Ai, mano, você não... Não. Sei lá, mano. Clica aqui, clica aqui. Não, clica não. Passa, 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 passa. Vou passar, vou passar. Tá rushando, tá rushando. Peguei dois. Tá aqui a molotov no outro, tô puxando pela esquerda. Tô junto, seu. Tá um tiro, tá um tiro. Tem mais um, não tem? Nossa, alguém clipa isso, velho. Eu já tinha passado, Lex. Eu tava no meio da rua, o bagulho deu um... Relaxa, relaxa. Então eu pego aqui o Gulag, se eu ganhar, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Que porra é essa, mano? Tô sem play, cara de doce. Chegou três caras aqui, mano. Os caras rusharam na gente. Fodito. Ele já tava ali, deve ter topado aí. Se lá tá moiado, é três tryhard. Ah, é só tryhard? Gulag de pistola, velho. Ô, o Gulagão de pistola tá frio. Tá aqui, esquerda. Fui esquerda, fui esquerda. Fui esquerda, meio, meio, meio. Direita, direita, direita. Bora, Lex. Vamos comer a mente desses caras aí. Bora. Mano, volta lá no bunker. Tem outras coisas lá, velho. Derruba ele, eu sou um barulho. Tá bem. Acho que dá pra voltar, ó. Nossa, perdi, mano. Ah, não, tem que ser, né? Ah, eu acho que eles não vêm aqui, moleque. Escuta. Eu tô meia mente aqui. Pera aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. A sua equipe pode comprar a sua liberdade. Teu bem, ó. Não, não tenho visão, não tenho visão, não tenho visão. Outra vir na esquerda. Outra sem vida. Rascadaço, um tiro, um tiro. Você derrubou um, derrubou um. Analisei. Analisei outro. Ô, bô, bô. Era um três, era um três. Calma. Três e dois. Cantou o Mentes, vai na calma. Passar nesse loot. Mire em mim, mire em mim. Passei blade. Por, vem, vem, vem. O Cor tá morto. Tô morto. Sim, sim, calma. Pera aí. Tem que ir na frente, que ir na frente. Peguei. Boa, 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 boa. Ai, que vontade de chamá-lo de um grande consagrado pro player. Ai, 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 boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos em horário comercial. Beleza. Vamos pro Chalkor, mano. Reestruturamos já, velho. Ai, meu amigo, meu amigo. Olha essa merda desse quadriciclo aqui. Esse quadriciclo. Os caras vão voltar, eu acho. Olha a minha live depois. Tem três loadouts aqui, velho. Tem três loadouts. Tem? Eu não entendi o que aconteceu com o quadriciclo. O bagulho voltou e matou. Mano, eu apertei pra subir nele. Eu apertei pra subir nele, eu buguei. Não subiu. Daí eu apertei de novo, não buguei. Sumiu. Daí o GP saiu do bagulho. O bagulho me atropelou, morri. Nossa. Tocou tudo na minha tela. Eu tinha passado. Olha o TQDzão voltando. Os caras vão cair aqui. Os caras estão voltando. Vai cair aqui. Já desceu um pulo aqui atrás. O J3 já desceu direto. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Em minha frente. Ai, ai. Eu ia querer voltar pra dar sorte. Olha o outro aqui, ó. Sem shield. Sem shield. Ei, tu. Tô recagando. Eu pego, eu pego, eu pego. Pego não. Cadê? Já foi? O cara foi muito longe, véi. Vou buscar no meu loot. Vou voltar no meu loot. Vou voltar lá também, véi. Vai voltar. Eu peguei minhas armas já, véi. Nossa, foda que nós perdemos dois gulags de graça, hein, véi. Porque se o Legas estivesse ali, a gente tava de vão. Vou pegar meu lootzão aqui, ó. Caixa de plate aqui, Gas Master. Mano! Segunda 6 e 41 vivo! Segunda... Quê? Não, relaxa, relaxa. Oh, foca aqui. O cara desceu de PQD aqui. Ele... Ó, tem um quad ali. Em cima... É ele, é ele, é ele. É ele, é ele. Ah, esse tipo... Ah, ele tá muito de sacanagem. Pinga, corvão. Pinga, corvão. Hello, Camba. Alvo, bem aqui. Dois, eu acho que são dois, hein. Nossa, meu jogo tá lagando, véi. Um pegou loadout já. Ó, ó, ó. Ó, ó. Não, pera, pera. Loadout down. Eu tenho da frente ali, rushando, sem plate. Tem outro, tem mais, tem mais. Boa, boa, boa. Tem mais, tem mais. Tem mais vindo de melee. Mele aqui pra trás, aqui, ó, na verdade. Em direção, ó. Em direção da clube. Tá aqui, ó. Tavam nos rasando de passar. Não sei se era de conceito agora. Dá pra fazer o AV tolo ali embaixo. Nossa, mano. O que aconteceu com o meu game? Bora, bora fazer o AV. Tá travando? Tá travando. Fugue iminente, velho. Tá big. Tá fuga iminente. 38 pra... 48. Aqui, eu dou dinheiro, dou dinheiro. Boa. Ah, 10 caras, já é coisa. Pode pegar o AV e poupar já. Porque como tá fuga iminente, esse cara vai voltar nesse loadout aqui. Tem dois loadouts além do nosso. Ah, já, já tá pegando a loja lá. Na minha posição. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Nossa, aqui. Aqui. Descendo ali, tá gostosinho. Sim, sim, sim. Caramba, velho. Ô, Corvo, você dá conta dos PQD? Tirei o shield de um. Esse aqui, ó. Alvo, vem aqui. Derrubado. Boa, Corvo. Tem mais, tem mais. Corvo, Corvo, Corvo. Cadê, cadê? Bem aqui. Bem aqui. Não, não vejo. Retornando pra reabater. Marquei pra você... Ô, eu tô sozinho aqui, caralho. Inimigo marcado. Vem, vem, vem. Tô voltando, tô voltando. Leg, eu peguei um já. Escola. Mano, meu jogo tá travando. Não sei o que que é ele. Tem outro, enfim, não tem, né? Leg, isso aqui tá calmo. Não tem, não tem outro. Pode ter os sniper também. Calma. Veito do inimigo. Tinha uma escasa amarela. É o seguinte, né? Nossas costas, os caras vão voltar, viu? Mano, escola. Eu vou pegar, vou pegar top escola. Peguei top escola, peguei top escola. Boa, boa, boa. Eu vou por baixo, então. Peguei 2. Boa, boa. Comeu o índice. Comeu o índice. Vem os caras. Na zona segura a localizada. Que isso? Tem mais isso. O que aqui, velho? Cuidado, cuidado. Não, não deu hype. Eu quero passar o metro. Pra direita. Pra cá, eu acho. Tô atirando lá na loja, cara. Mira, mira, mira. 47, aqui. Olha só o gate que nós tem da pista lá. Vem cá, leve assim. Gate, pista, lá. Gate, pista, gate, pista. Aqui embaixo. Gate, pista, pera dentro. Calma, calma, pqd. Boa, boa. Pegou. Cara, eu tô matando os caras lá na loja. Tô matando os caras lá na loja. Cuidado com o shot, hein? Shot que é de fogo. Cuidado, cuidado. Peguei. Vou finalizar, finalizei. Mas na loja tem lá, ó. Na loja tem lá, ó. Realocando. Olha o pqd voltando. Aqui, ó. Escola, escola. Ok. Escola down, escola down. Boa. Tem mais? Vem vir, guys. Vem vir. Tem uns caras ali, ó. Vou soltar, vou soltar, vou soltar. Pera aí. Azul tem, azul tem, azul tem. Boa, boa. Ele tava tomando do azul. O cara que eu tava... Mano, já deitei os caras três vezes ali, velho. Três aqui, rapaziada. Dá pra ir lá de novo. Beleza, beleza. Eu quero dar quente aqui, Lex. Vamos dar quente a esse cara rapidão aqui. Eles são fudidados. Tem cara aí? Tem cara aí? Tem. Pegaram o carro e vazaram. Decolete. Ontem, ontem, ontem. Decolete de novo. Arro lá. Aqui, vai aqui. Pegaram o carro. Vazaram, vazaram. Vazaram, me buscam aqui, moleque. Volta, 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 volta. Seguindo por aqui. Vamos com o Corvo. Tem três caras ali, mano. Ah, isso tá tomando muito, ó. Seguindo. Poxa, por que você fez a Corvo aí na hora arrombada? Não, você tem que ir rapidão, velho. Vem, vem, vem. No azul aqui, ó. No azul aqui, ó. Tem grana pra eu ir. Ô, meu Deus. Corvo, vai a pé. Vai a pé. Que não é que você vai passar direto. Vem na pé. Beleza, beleza. Mano, agora nós precisamos do outro vante, velho. JP, olha a tua grana, velho. Sim, dá pra passar a loja. Tinha na esquerda e na direita agora. Cuidado. Caralho, no azul. A gente vai ficar no third party. Na loja tem, na loja tem. Lá embaixo, ó. Lá embaixo. Três caras no outro. Derrubei um, derrubei um. Derrubei um, derrubei um. Strip, tem, Strip. Finalizei, finalizei, finalizei. Vou flanquear aqui, ó. Derrubei mais um. Boa, boa. Tu tá indo, tu tá indo, tu tá indo. JP, eu vou mirar pra você. Tô mirando. Mira, tá atrás da cabana, tá atrás da cabana. Vou fazer o ex-japidão. Não tenho visão pra tu. Não tenho visão pra tu. Peraí, peraí, peraí. Tô flanqueando por cima. Nossa, eu quero ir aqui atrás. Eu quero ir aqui atrás. Posicionar, posicionar. Derrubado. Tirei o azul do outro. Sinei. Batei mais um. Aqui, olha. Ele tava mirando pras costas, cara. Cuidado aí, Lega. Você tá sozinho. Tá sozinho. Eu tô voltando. Tô voltando. Peguei um aqui, solo. Tem mais? Acho que eu escutei tiro do bunker direita de você. Ô, Corvo. Ele tava mirando lá pra trás, Corvo. Esses caras que nós batom aqui da loja. Mano. Tem três que pingou, três que pingou, três que... Vamos, vamos, vamos. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. A minha internet que tá ruim, velho. Acabei de ver aqui. Não mata a impressão, não. Tu ficou agachado, viado. Achei que tinha caído. A internet que tá ruim. Eu tenho um... Minha idade aérea é não tripulada aqui na mão, velho. Achei um... Nossa, cadê o Corvo aqui agora? Calma aí, calma aí, calma aí. Tô paradinha. Fiquei preso numa pedra, mano. Chegando. Alvo marcado. As caixas vão tomar o gate do gate. A minha internet que tá ruim, velho. Calma, Corvo, calma. Ela acha que Corvo... As não se irritem. Eu vou fazer o xizão, mano. Vou pegar o brio lá pra lá. Tô descendo, tô descendo, tô descendo, tô descendo. Ah, eles tão indo contra o gás. Tão na merda. Ah lá, acabei de ver. Não, vi porra nenhuma. Vi sim. Alvo, bem aqui. Me viram. Então tá mirado em mim. Outro no muro. Muro rasguei. Deixa eu ver se ele vai correr. Beleza. Correu. Derrubado. Caralho. Foi, tô filmando. Na vida, na vida, na vida. Peguei um. Peguei um também. Atrás da casa. Um tiro, um tiro, um tiro. Atrás da casa, um tiro. Peguei. Tá bom, boa, boa. Tá bom. Ó o strajardinho, ó o strajardinho. O cara dando ele no culo. Sobe, 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 gente. Tinha pingado aqui, ó. Tinha pingado aqui, ó. Tinha pingado aqui. Tinha pingado aqui. Tinha pingado aqui. Legacy, faz self e o Corvo. Eu vou fazer o E-Volas. Beleza. Vou dropar aqui, ó. Vai dropar a caixa na quinta safe, não é? E dropa. Isso. Beleza. Calma aí, não sai daí. Rapidão. Paga a área, Legacy. Valeu. Reposicionando. Corvo, por favor, fala que não deu merda aí, mana. Deixa eu ver. Corvo tá com 10 kills. Eu vou copar, 10 kills, beleza. Eu copei, enfim. Nossa, Legacy. Olha aqui de novo. Vamos, Legacy. Voltei, 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 voltei. Beleza, vou... Acelera aí, acelera aí. Acelera aí. GP, querendo lá eu pego os caras da direita aqui, de melee? Não, não. Sem explitar, sem explitar. Sem explitar, bora. Tem pouco cara. Eu sou tipo lá, eu sou tipo lá, confia. Pegaram o Ghost, pegaram o carro também. Pegaram o carro. Calma aí, melee tem, né? Pegando por aqui. Tem. Pega o carro dele, GP. Vamos ver. Tá vindo aqui pra trás. Tem um atrás, um paintball. Bora, melee agora, véi. Se o de Vant, mano. Vamos pegar a melee, hein. Tem Vant? Tem Vant? Não, era só aquele. Ah, eu soltei. O que tinha eu soltei? O meio da aberta, véi. Pode ir, pode ir. Saiu, sai atrás, sai atrás do paintball. Saiu atrás do paintball, rosinha. Já era, já era. Deitado. Oh, boa. Pode ter selfie. Pode ter selfie. Achei esse. Tá muito boa. Cuidado aí, Legacy. Cuidado aí. Relaxa. Puxa aí, GP. Peguei aqui. Boa, boa. Aonde você tinha visto, né? Do outro? Aqui na frente aqui. Tá tudo, Lego. Peguei. Boa, cara aí. Era solo. Boa. Mano, tem... Mano, quer dar gate lá? Vamos dar gate lá no... No bombeiro. Bora. Corvo? Oi, tô aqui. Beleza, gate bombeiro. Bora. Entrega de dinheiro confirmada. Tomei. Sai, pásada. Bound. Alvo, bem aqui. Na marca. Vou por dentro do paintball. Vou dar gate nele agora. Tem mais, tem mais. Tem mais o que ir. Vamos por dentro. Tem mais. Bora gate, bora gate. Eu tô indo por dentro do paint. Eles vão ter que dar gate. Corpo, pera aí. Tá na frente um já. Rasgadaço. Peguei um. Salve, vem aqui. Eu tenho outro dano. O corpo é dele? Vence. Vai contornar o muro. Vai contornar o muro lá pra direita. Será que ele passa muro? Não pegou. Tô puxando aqui. Tô puxando. Mira aqui. Tá chegando. Salva zona segura localizada. Achei, achei, achei aqui. Alvo, bem aqui. Ok. São dois, são dois, são dois. Rasguei a plate de um. Um down. Tá aqui o volotope. Pode puxar. Sem branco, sem branco. Tá boa. Cuidado, hein. Nós estamos na back tom agora, velho. Cara, a maioria tava no bombeiro. A maioria tava no bombeiro, pelo que eu vi. Passa a loja. Faz medir. Eles estavam... Ah, não. Eles estavam de gauche. Faz seu selfie, Corpo. Faz seu selfie. A loja não tem mais. A loja tá... Guys. Guys, vamos... Direto, são cachos. Pegar aquele topo ali. Da montanha. Bora. Tomei, tomei, tomei. Tomei montanha, tomei montanha. Achei. Eu tô no bait, eu tô no bait. Eu tô passando no bait. Eu não sei se essa arma tá com o pente bugado, velho. Porra. É do cara? Era de um cara do chão, mano. Você ganhou o pão, guys. Eu vou pegar o pão. Mano, é três... Putz, são você. É a gente, mas três equipe, mano. Pede curva. Vamos trabalhar safe, vamos trabalhar safe. Os doidão tão lá ainda, ó. Os doidão tão lá em cima. Será que eu consigo passar aqui? Derrubei, já era. Tava solo. Boa, boa, boa. Ai, sim. Então, mano, tem os caras da esquerda lá do bombeiro, olegre. Você lembra que tem gol monte? Sim, sim, sim. É só eles, provavelmente, velho. Vamos passar por dentro e pegar aquele galpão ali do loadout. Bora. Vocês acham que eu fico por aqui pra pegar o aberto aqui? Pode ser, pode ser, pode ser. Leco, cadê tu? Bora? Pera aí, eu tô aqui em cima do bunker aqui, tentando pegar uma visão, velho. Ali, já vi um. Tem sniper, aparentemente. Deslobei, deu bem um. Ô, caralho. Tô passando, tô passando. Tem o cara no muro. Beleza. Ah, não tô passando. The Shield, tá aqui, exatamente o laranja, exatamente o laranja. Cuidado, pode ter cara nas costas aí, gente. Tira as marcas, tira as marcas. Tira aí, como é tua. Pera, eu tô na posição big, eu tô na posição big. Já era, fica assim, fica assim, fica assim. É de boa. Provavelmente tem mais um vivo, né? Mira pra dentro do meu hangar aqui. Às vezes bate o bisu aqui, ó. Calma aí, calma aí. Vou ter que avançar que eu não tenho visão dele. Eu tava vendo que tinha alguém aqui nas costas, mas acho que não tem, ó. Puxar, não fala mentalmente, cara. Dá um grito, pode se permear aí. Fica nas minhas costas. Tá, eu tô cravadaço aqui no hangar. Fechou pra gente, fechou pra gente. A gente tem o gate perfeito deles. Tem. Tem que passar. Perfeito. Passar, eles vão passar pelo muro, tá ligado? Não é impossível. Você tava mirando todo esse tempo, né? Hein, GP? Passou, passou, passou. Passou, passou, passou. Tomei, tomei. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ter que... Tá indo. Ai. Minha frente, minha frente. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô sem pagar aí. Mais pagar aí. Tá se fechando. Tá na minha frente, provavelmente. Ó, eu vi tiro ali no fundo, velho. Um azul. Acho que tem mais cara lá. Não, é nós contra três, será? É, ó. Só tem dois. Três, três, três. Três, três. Três, três. Tinha dois no muro já, tinha dois no muro já. Achei um. Tô abri ângulo, tô abri ângulo. Tô subindo, tô subindo. Tô abrindo ângulo, tô abrindo ângulo. Vou pela esquerda aqui. Tinha um cara pra trás, mano. Vou cuidar dele, velho. Ele vai ter que passar, deixa eu ver. Derrubei, derrubei. Derrubei. Dei uma. Tomei, tomei, tomei. Tomei, tô safe, tô safe, tô safe. Ali mesmo, no mesmo lugar. Peguei um. Ó, dei azul nele de novo. Peguei dois, peguei dois, peguei dois. Derrubado. Acabou. BG, velho. Caralho, papai. Bora! Que dona, velho. Porra! Partidona, velho. Quanta skill. Nossa, caralho. 22, 3, 14. 3, 14 dá quanto, mano? Dá 27. 27, 22. 49. 49? 49 com win. 49 com win. Bora, guys. 740 pontos, meu irmão. Bora, guys. Bora. Bora, cuda-se. É isso. Vamos, caralho. Jogada em boa. A internet tá horrível. Show. Calma, uma corvão. Carmo. Essa foi a terceira partida. Mas parece que parou um pouco a... Foi a terceira, pô. Ah, vamos fazer diretão aí. Bora, tamo no pick já, uai. Bora, bora. Bora não dá. Bora diretão. Diretasse, né, padrinho? Parece que foi com a internet. Ai, caindo no flank do DPD, bro. Pro... Puta, eu não printei a segunda, velho. Não, tem nada não. Os caras estavam assistindo. Save, save. Vou printar a terceira aqui. Let's go. Let's go, payload. Bora. Let's go, payload. Pega o óleo. Tem marco aqui, fala Luís. Sacra, tem marco aqui. Boa. Cássio, daí só nada da nada do COD manja, né? Pelo amor de Deus. Atenção, o Cássio tá se aproximando. Pelo amor de Deus e vora. Bora, garaninho. Bora, garaninho. Oh, não, 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 não. Vou falar pra vocês que eu pulei sem querer, mano. Boni, 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 boni. Ô, desgrama véia, velho. Oh, eu fui apertar alt, apertei espaço. Tá tranquilo, tá tranquilo. Cuidado que essa balde vai tá cheia de cara, então. Tô indo, tô indo, tô indo. Monstra com gosto de café. Aí, aí, aí. Belinda. Aí é difícil. É difícil. Ó, tem um aí que eu já vi. Muito cara, muito cara, muito cara. Tem um C aí. Não caiu ainda, ó. Tá aqui no topo. O amigo dele tá aqui, ó. Alvo marcado. É ele, é ele. É esse trio, é esse trio. Volte atrás, volte atrás. Relaxa. Chantos, caralho. PQD, PQD, PQD. Legas, tá solo? Peguei, por favor. Chantos, cara, cabelo. Achei. Dois na minha frente. Tá solo? Tô indo, tô indo, tô indo. Dois. Sem visão. Boa, boa, boa. O cara tava de sniper de doze, coitado. Sim, mano. Não ia dar nem se ele quisesse. Já pega essa outra caçada aqui na frente, aqui, ó. Bora, bora. Aqui na frente já vai ter mais gente, ó. Os caras já tava close aqui. Os caras já tava close. Olha lá, olha lá. Vai, vai, vai. Bora, tá, louco. Bora pegar esse aqui, ó. Eu tô sempre, gente. Tem tempo daí, tia? Eu tenho, também. Não, não, não. Vou droppar logo um dos vocês aqui, ó. Vai, 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 vai ser quadro. Jantos, cara. Valeu, valeu. Aqui, aqui, na minha frente. Na minha frente, na minha frente. Aqui, ó. Azulzão aqui, ó. Pinga, pinga, pinga. Derrubado. Deu boa, boa. Peguei outro, já era. Jantos, cara, família. Tilegas. Ó a curva, dropei um. Peguei, peguei, peguei. Esse carro, carro droppou, carro droppou trem. Carro droppou trem. Sério? Caralho. Droppou, droppou. Olha lá, olha lá, no fundo, no fundo. Bem no último vagão. Atrás do tanque. Nossa, tô sem visão. Não, eu tô de sniper. Não, ele vai passar aqui na minha frente. Ele se matou? Ali? Não, tá aqui. Tá no amarelo? O que é? Enemigo matado. Tiro, tiro, tiro. Boa, boa, boa. Derrubou, derrubou, boa. Finalizou. E aí, bora na caçada aqui? Não, faz o loadout, loadout. Já matamos muito. Loadout agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Vem de cá, ó. Bora. Diário loja. Oi, vai dar mesmo? Vai, vai, vai. Eu não sei, velho. Vai faltar uns 200 pontos. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar. Pera, pera. Vamos ver, vamos ver. Vem tola. Olha o piquete vindo. Olha o piquete vindo. Nossa, pouquinho longe, né? Pouquim longe. Deveras longe. Vai prender. Tá descendo retão. 400, ó. Vou pegar uma caixa aqui, ó. 5, então. Bora. 800, bora. Aí, let's go, let's go. Eita, porra. Olha, achei logo uma grana. Gente, aqui tá bem. Já vamos direto ao Rotate caçada. Vai lá, Legacy. Não funciona, não. Pode ser útil. Pouco, aproximado. Bounty. Sai logo daqui, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um baú aqui, Corvo. Pega ali. Pega, pega. Vou dropar... Aí na frente, mano. Ó, já dá um vant, hein. Já dá um vant, hein. Pode dropar aqui, né? Pode dropar aqui, né? Caiu o cara bunker, se eu não me engano. Ah, tem cara bunker, tem cara bunker. Olha lá. Tem. Uh, Corvito. Peraí, peraí, peraí. A hora que cair aqui nós pega eles. Vocês querem jantar esses caras ou vão puxar direto o caçado? Eu tenho trovo, mano. Tem carro aqui? Não. Esse é o problema. Não tem veículo, velho. Bora, bora, bora. Jantar esses caras, lógico. De cor, vai pingar. Azul, eles são tudo correndo ali, ó. Alvo marcado. Derrubei um. Derrubei um. Uã? Reposicionando. Ó, voltou pra ressar. Voltou pra ressar. Tá puxando, tá puxando. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tira a marca. Tira a marca. Azul, tem azul, tem azul. Tem azul atrás da árvore ali, ó. Pera aí, eu vou levantar pra vocês. Tô entalhado acima, começando a varredura. Realocando. Por que você tá me vendo aqui, velho? Masguei muito, ó. Derrubei um. Acabou o tempo. Objetivo falhou. Consegue eliminar, Cor? Eu vou dirigir. Pera aí, não. Tô sem visão, tô sem visão. Tá indo. Tira a marca, hein. Vou pegar nessa pedra aqui, ó. Guarda um lugar pra mim. Salvaram, derrubei de novo. Odeberto, só o outro lá. Tem azul, tem azul. Odeberto também. Finalizado. Odeberto tá fugindo. Tá pra ir, ó. Tá com leve, já é. Odeberto, odeberto. É o seguinte, é muito caro pra cá, assim, ó. Odeberto aqui. Vem, play, passe direto super lá. Tem bastante play aqui. Deixa eu pegar, então. Beleza. Deixa eu dirigir. Eu vou na frente. Bora, bora. Onde vai, rapaziada? Ali nós, luteu a galerinha. Mas a gente pode passar... Não, não tem... Não, beleza. O que vocês acham de dar uma luteadinha aqui no... No pônei? Pra pegar um bust? Não sei, tem pessoa viva, já, velho. Acho que já era aqui, acho que dá pra passar direto. Então bora, bora. Dá pra ir lá e... Mano, não dá pra pegar hunt ainda. Dá pra pegar hunt ainda, no primeiro safety. Bora, 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 bora. Vai, pode padropar. Dá mil, por favor, Jô. Vem, vem, vem. Bora, bora. Ali mesmo, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Só bora. Só vamos pegar a loja. Ó, ó. Ó, estão tretando, hein? É, baixa, é, baixa. Mano, eu vou subir, eu vou subir. Tem um superstition, hein? Vou subir. Eles estão fazendo um contratinho lá, velho. Olha lá. Verdade. Ih, já, desci, desci. Eu vou... Cuidado pra não ficar no meio do third party, legalzinho. Não vejo ninguém ainda. Mano, meu FPS tá indo pro saco, velho. Tá travando muito. Ó, tem um atrás do tanque ali. Seguindo. Atrás do tanque. Tem um atrás desse busão aí também, ó. Finalizei um. Achei, achei, dei outro. Tem outro busão. Aqui, 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 ó. Tô puxando, tô puxando, tô puxando. Peguei. Boa. Tô tomando as minhas na minha frente. Boa. Boa, boa, boa. Jantos, cara, família. Jantos, cara, família. Jantos, cara. Caminhãozinho ali, ó. Nas costas. Wavos, Wavos, Wavos. Muita grana. Precisa na grana. Wavos. Vou fazer selfie, Wavos. Bora, tô indo. Ó, tinha um caminhãozinho bem aqui, ó. Já poupei o meu, já poupei o meu. É aquele ali, é aquele ali. Caminhão e aquele ali. Mano, ó, vou dropar 4k aí também. Dropar 4k também. Mano, vou naqueles caras ali, rapaziada. Pegaram o loader agora. Pera aí, pega mais um bunch aqui. Pega um bunch aqui. Pega, deixei um persigual. Droga, manda a sua. Manda a sua, manda a... Advanced, Advanced. Não, não vai dar, não vai dar. Calma, calma. Perdeu a visão deles? Vamos com calma, vamos com calma. Eu tô com... Onde eles estavam? Eles estavam ali, no meio da rua. No verde ali, ó. No verde, no verde. Larga aqui. Sistema trofe online. Tá com trofe esse carro aqui, viu? Quer avançar? Nesse verde aqui? Que verde? Qual verde? Qual verde? Marcação verde aí, ó. Ah, eu acho que era PQD aqui. Mano, eu acho que não vale a pena tretar aqui não, mano. Acho melhor nesse lá pra baixo. E pra mim made, mano. Ataque de inspeção, ó. Mandaram aqui em mim. Aí no carro, nesse carro. Alvo, vem aqui. Nossa, eu sabia que eu vim no Alvo. Vamos ali. Derrubou legalzinho. Bora, bora. Derrubou. 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 Sinalizado. Boa, jantos, cara. Boa, jantos, cara. Nossa, tem um cara longe. Mas vambora. Vambora. Pega o Lodas. Pega o Lodas. Pega o Fluminense lá. Se bem que, mano, o Eita Viva. Big Rotate é super, mano. Vai ter muito cara. Bom super então, véi. Bora, bora, bora. Peguei o Goshi. Tô de Goshi já. Gostado. Eu vou pegar o Goshi. Ai, eu vou morrer o caralho. Peraí, eu vou pegar o Goshi, Cor. Eu vou na frente. Bora, bora. Ele tá super sharp. Pega esse S lá que é big. Aqui, ó. Let's go. Nossa, nice, mano. Se ficar assim é GG, mano. Dois em cima do bug. Ó, restar aqui, hein. Aqui onde? Aqui onde? Aqui, ó. Você vai ficar ali? É, na cada dia nós. Vanta, vanta, vanta. Pode vantar, pode vantar. Tola, 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 tola. Tola, tola, tola. Aí, aí, tudo baixo, tudo baixo. Já tá aqui na frente. Já lá, já lá. Ó, doidão ali em cima, ó. Ele tá com bala demais? É, ele subiu, ele subiu. Pode, pode fumar, pode fumar. Ah, ele tá no top, top. Ah, não. Ah, não. Boa, doa, nega. O outro pegou o rapel lá no top, eu acho. Ah lá, 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 lá. Ah, não roubou. Cadê? Ih, pegou o rapel. Tá no top. O mal, ele sabe que o pai é parkour desde 9 anos. Vixe, garaiba. Vou vantar vocês, véi. Eu vou marcar a posição aqui, ó. Torre Gêmeas tem. Eu tô ouvindo fumar ele de Dead Silence. Tô ouvindo ele aqui. É, sei, é, sei. Mano, eu vou indo nesses caras daqui, véi. Será? Acho que eu vou nesses caras da Lima. Calma, vai sozinho não. Vai sozinho não. Tô fazendo recon, tô fazendo recon aqui, véi. Aqui, ó, na marca. Bora junto lá, bora junto lá. Vem carro aqui, GPG. Vem esse carro aqui, ó. Relaxa, relaxa, relaxa. Vem, 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 vem. Pode ir. Se você ver que azedou, você volta, hein. A gente tá chegando já. Deu bem um. Deu bem dois. Boa. Boa, geral. Boa, geral. Boa, geral. Boa, geral. Era selfies aqui, mano. O outro vai tá lá em cima, então. Tá lá em cima, tá lá em cima. Esse é o for já, hein. Esse é o for, eu tô subindo. Quer que mande um... Você aqui está? Ah, estão pegando o tal dos caras. Quer que mande um precisão? Não precisa não, precisa não. Segura. Aqui em cima, aqui, ó. Peguei. Boa, boa, boa. Ó, ali no... Ó, tá aqui, tá aqui, SOS. SOS. Sim, 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 SOS. Bora. Eu vou dirigir. Bora. Bora, 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 bora. Eu vou pegar o bug aqui, relaxa. Eu vou me reposicionar com ele, mano. A gente tá sem vant, né? Passar na loja. É, vai passar na loja, bora. O bug aqui vai pro envio e a gente vai express. Bora, 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 bora. O bug de selva, né? Fazer dois envio. Dois sem envio. Pô, pega o meu dinheiro e já vai na loja. Ó, pega o meu dinheiro aí. Vou fazer a baliza aqui. O cara nerfou a ré do carro. O carro tá ali. Pode pegar um e soltar já. Eu preciso, não. Batei o equipamento. Ó, popei, 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 popei. Dropei. Pego, 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 pego. Tem dois... Tem precisão e dispersão aqui, ó. Aqui tem, aqui tem, rapaziada. Bora, bora. Se marca. Drop em prédio, drop em prédio. Não se pinga mais pra frente. Isso, brei. É concessionária, o banheiro. Por enquanto você não vai. Por enquanto não vai. Pingou aqui, pingou aqui, pingou aqui. Eu já vou pegar concessionária aqui, relaxa. Pegou caixa. Tem carro aqui na minha frente. Já pode detalhar. Vai passar direto. Tentei atrair ele, mas não deu não, mano. Vamos parar aqui na frente, que eu acho. Aqui, olha. Pera. Tá solo, tá solo, tá solo. Dropou, dropou, dropou. Boa, boa, boa. Tem mais? Peguei outro. Boa, Alex. Cascaralho. Nice. Nice. É louco, brabo. Não sei se tem mais, não tem mais, não sei se tem mais, não. Olha, outro prejuízo vai virar, gente. Boa, boa, boa. Ah, Bruno, não. Boa, Bruno, não. Chegou muito. Let's go. Bora, 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 bora. Puxa lá pra cima. Continua puxando aqui, ó. Gente, sada, brabo aqui, ó. Vou vantar, hein. Vou vantar. Vanta, vanta, vanta. Vanta, vanta, vanta. Vantei, vantei, vantei. Boa. Parece que ele vem aqui, velho. Fica só dois, mas aqui tem ainda. Dois, dois, dois. Aí, dois, acasão, acasão, acasão. Calma aí, tem aqui, tem aqui. Vem pra cá, Alex. Vem pra cá. Vem pra cá, vem aqui, tem aqui. Corvo, pega o topo. Já viu, o topo vermelho aqui, ó. Pulou, ele pulou, você viu? Pulou aqui, ó. Seguindo. Na frente, aqui, ó. Trás do carro, rasguei muito, rasguei muito, um tiro. Vant quase sem combustível. Retornando pra reabastecimento. Peguei. Boa, boa. Não entrou, eu vou subir o prédio, vou subir o prédio. Vou subir o prédio. Vanta aí. Boa, na frente. Boa, Alex, muito cara, Alex. Tem baixo, tem baixo, tem baixo. Safe, hein? Não vai muito deep, não. Corre, rapazada. Tem três Ghost aí, velho. Três Ghost. Três Ghost. Três Ghost. Aonde? Tô, tô no pré, tô no pré. Boa, boa. Vou finalizar. Tem um lag. Mano, tinha um ônibus. Tem mais um lá, ó. Tem mais um lá, ó. Você viu? Passou correndo lá, ó. Boa, boa. No bagulho de trem. Fica esperto. Mira aqui, mira pra mim, mira pra mim. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tem mais, tem mais. Cipa vai subir do seu lado. Seu aliado foi liberado. Peguei, Golag, tô voltando. Corvo, o gás tá vindo, hein? Tô ligado. Tinha cara ali, ó, no zangário. Tinha cara no esquipinho, na trem, ó. Toma, 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 toma. Toma do prédio, toma, toma. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Tô pro outro prédio ainda, deve ter pro lado. Só tá gate nele, só passa plate, passa plate, corvo. Cuidado com o trem, cuidado com o trem lá. Eu sou maluco de trem ali de trás. Eu vou descer já. Desci, vou começar o gate. Desci, vou... Nossa, deu uma queda de prêmio absurda aqui, velho. Tá aqui, tá aqui, saiu. Derrubado. Boa, boa. Morto, morto. Batidos. Nossa, tá pra não tomar o gate dos caras de... Que tava de trem, que vai pegar esse primeiro que nós. Quer pegar esse carro e avançar já? Pode ser, pode ser, pode ser. Pronto, galera. Ah, não perdeu. Beleza. Mano, a gente podia passar numa loja, hein? Devia não, velho. Tá sem trofe, viu? Perigoso isso aqui. Esse cara vai estar aqui pra esquerda, provavelmente. Já parece que tem um gate deles da hora. Ah lá. Ah, não, não, não. Tô vendo todos. Achei que tava aqui, mas... Larga, larga, larga. Cuidado com essa casa. Alá, 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 tô vendo, tô vendo. Derrubei um. Bem aqui. Tô desorpe também. Boa. Beleza. Passou, passou, passou. Peguei. Boa finalizada. Vamos passando, vamos passando, vamos passando. Deve ter mais aí. Sai de ser aberto. Cuidado com a hosta, tem que passar antes de tomar a costa. O que é aqui, rapazão? Caramba. Tem aqui, tem aqui dentro. Vai costa, costa, costa. Aqui dentro, aqui dentro, rapaziada. Calma aí, calma aí. Tirei o shield dele, tirei o shield dele. Tá sem shield, tá sem shield. Derrubei, passa a self, passa a self, passa a self, passa a self. Tô passando, tô passando. Vai pra dentro, o Black. Sai daqui, ó. Tem outro aqui dentro. Tem outro aqui dentro. Aqui, fica o corpo. Boa. Vou marcar se tiver costa. Eu vou gritar se tiver costa. Tô healando, tô healando. Tô healando, healou, healou. Healou aqui em cima. Tô de olho, tô de olho. Tô de olho, tô de olho. Tenta clicar, tá papizão. Tô clicando, tô clicando. Tenta clicar, tenta clicar. Tô clicando, tô clicando. Então, bora pegar os dois aqui, Legas. Acho que essa casa tá safe, véi. Aqui embaixo foi um. Só tem mais um, só tem mais um aqui. Joga junto os dois, joga junto os dois. Tá, tem dois em cima de vocês, em cima de vocês. Acabei de ver, tá em cima de vocês. Flegas, come a mente dele pelo tonel. Come a mente dele pelo tonel. Ou sobe pelo meio da casa. Subiu o tonel. Errei o comedor de mentes aqui, véi. Vai junto, vai junto. Já era, já era. Boa, turma. Nossa, isso assim, hora. O cara conseguiu deixar ruim a melhor sniper do jogo. Tem caixa duplete, corre, corre, corre. Tem caixa duplete. Eu tô full plate, eu tô full plate. Tô full também, véi. Ah, então tá big demais. Vamos avançar, porque eu tava tomando da montanha aqui, ó. Ainda bem que eles guivaram, véi. Eu vou pegar munição na delega. Eu tô cagado, gente. Ô, bom. Vamos re-rex aí, re-rex aí agora. Vem, Legas, hein. Vem, vem, vem. Cuidado aí, ó. Vai passando dentro do prédio. É, vem por dentro do prédio. Vai pelo aberto final. Ah, já tô perto, ó. Passar o sensor. Sabe pra cá, ó? Gente, vem pra cá, ó. Da gate lá, ó. Confia. Vamos rodar. Aqui, a rivera na direita, prédio, ó. Ih! Ó o PQD. Derrubado. Vem, cima de mim, rapaziada. Aonde? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Peguei, peguei, peguei. Finalizado, finalizado. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Peguei, peguei, peguei. Derrubado. Boa, boa. Derrubado. Boa, boa. Eu tô avançando, tô avançando, tô avançando. Se ele pegar certo, é que é meu. Eu tô subindo no top prédio aqui, velho. Vê se não tem mais ninguém. Passou, passou. Peguei, peguei, peguei. Vou finalizar. Finalizado. Boa, boa. Cai, vamos fazer a rotete que eu falei. Confia na calma. Bora, 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 bora. Pegas, muito atrasado. Relaxa, eu tô top. Safe. Ó, você falou que ressaram do lado aqui, não é? É, sim, é gate de cemitério. Ressaram no prédio lá. Então bora. Cemitério agora. Pode ter uns caras aqui já no meio dos SOS aí, na sua direita, curva. Então cuidado. Os caras vêm perante. Vou subir aqui, vou subir aqui, ó. Claro. O cara aqui, ó. Quero passar delega, quero passar delega. Passei delega. Delega, delega. Acabou de... Acabou de cair aí. Por enquanto. Estão no um por enquanto. Pode dar gate neles. Só um. Rasgado, rasgado, um tiro. Nossa, eu dei um tiro mesmo aí, velho. Tá porra. Tá, tá certo, bora. Ó, bora. Tem essa loja, gente. Tem muita grana, tem essa loja. Tem mais cara aqui pra cima. Tem mais cara aqui pra cima. Tem mais cara aqui pra cima. Quer pegar floresta aqui? Eu tô passando aqui pro muro. Passei pro muro. Aqui é... Tá certo, tá certo. Tá bom passar. Tá, tá certo. A área tá limpa. Passei, vamos pegar top trem, velho. Bora, 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 bora. Tô tensa, vai dar mais tempo. Tá bom, eu vou soltar. Aproveita a loja, aproveita a loja e faz selfies os dois. Comprar selfies. Vande, tem top trem já, ó. Deixa o resto aí. Nossa, olha esse gate aqui. Tem, pô. Tem, pô. Tem, pô. Sim, sim. Olha aquele gate lá. Nossa, demais, velho. Gate pra caralho, gente. Vamos jantar esses caras do top aqui. Tá mirando, tá mirando, tá mirando. Cuidado, cuidado. Exatamente aqui, curvão. Ele vai abrir, é curioso. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá de gauche. Eu vi o... Alá puxando, tô puxando. Mira. Ele não... Ele acho que ele tá vendo, não. Não, vem aqui. Tá vendo não, ele tá bom longe. Tá vendo não, ele tá do outro lado do muro. Dá pra pegar. Bora. Não derrubei um, vem, vem, vem. Tem mais ali. Calma aí, calma aí. Esconde, esconde, esconde. Vou atar um tiro, vou atar um tiro. Passando por aí. Aqui, na esquerda, na esquerda. Tá ruim, esse cara aí. Cadê o cara? Caralho. O cara é comedor de mentes, velho. O cara tá dando um olé em nós aqui, mano. Nossa, velho. Derrubei aí, GP. Derrubei aí. Nossa, o cor, jogou muito. Boa, boa, boa. Caralho, o cara me deu um olé aqui que eu fui caçar o cara não sabendo onde ele tava mais, mano. Caralho, tem um monte de estão dentro de nós, velho. Vai comer. É mentir de todo mundo, menos o meu spot, irmão. Ah, pelo amor de Deus, né? Ó, o gatezão ali em cima, no amarelo. Da gate nesse... Da gate nesse... Mano, mano, pega esse cara aqui. Fuma esse maluco que a gente passa lá pra Pluronade. Vamos, qual, qual, qual. Embaixo aqui, ó. Aqui, aqui embaixo, aqui, ó. Coitado. Deixa eu ver se eu tenho visão. Janta esse cara. Não, não tenho visão ainda não. Tô tomando de onde? Tomei, tomei, tomei. Tomei na unidade. Ah, sai logo, amigão. Calma aí, eu acho que é top vermelho lá, ó. É, exatamente. Sai, 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 sai. Tá atrás do caminho, tá atrás do caminho, ó. Inimigo marcado. Tô cravado aqui com você, Legas. Ó, tem até aqui. Prédio, foi jantado. Prédio, derrubei um prédio. Derrubei um prédio, tem mais um. Tá restando. Guys, rota pra cá. Escuta cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, logo. Tirei azul aí desse prédio, do vermelho. Fuma aqui, fuma aqui. Janta os caras aqui, mano. Janta os caras. Eu tô muito, eu tô muito deep, eu tô muito deep, mas eu vou, mano. Eu não vou perder essa skill. Eu preciso... Cuidado, hein, cuidado. Quer vant? Tá muito deep, não, GP. Tá morto, GP? Tô. Tão dentro do prédio aí, tão dentro do prédio. Nossa, tu foi muito jantado, irmão. Vou montar, vou montar. Vou montar. Vou montar, vou montar. De gosto, tá de gosto dentro do prédio. Eu tô safe, preciso de vocês, preciso de vocês. Tô aqui. Os bit top desse prédio aqui. Não, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Sobe não, sobe não, perde tempo aqui não. Tô aqui, tô aqui, tá aqui na minha frente, tá aqui na minha frente. Calma, recua, recua. Foi? Peguei, peguei, peguei. Tem mais aí, não tem? Tem mais aí, não tem? Pode ter mais, poxa. Vem junto, vem junto, corvão. Vem junto, vem junto. Boa, Legacy. Boa, 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 boa. Tem a caixa de pleito que eu tô na merda. Você derrubou os caras lá em cima. Ô, corvão, vamos pegar um baixo desse... Aí, Tocina, é você, corvão? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Tô pegando top aqui. Caralho, é o merda. Ele vai me puxar, só mira aqui, só mira aqui, corvão. Calma aí, calma aí, calma aí. Lá em cima do prédio, lá em cima do prédio. Lá em cima do prédio, lá em cima do prédio. Boa, boa, boa. Mano, eu caí de bobeira aqui. Tem um em cima do prédio ainda, ó. Tem um em cima do prédio aqui, Legacy. Esse mesmo. Você na nossa direita. Tem. Eu vou selfar, velho. Vou selfar. Self, self, self. Ô, Legacy, nós achamos que eu vou morrer no gás, velho. Tem um na direita, tem um na direita, close. Tem um na direita, close. A gente passou já, a gente passou. Vem pra cá, vem pra cá, daqui, ó. Tá boa, boa. Aí tá bom. Tá aqui, passou aqui, ó. Passou aqui, ó. Na minha direita aqui, ó. Nessa casa aí, ó. Casa amarela. Boa, eu não tô com vocês, guys. Big game, hein? Calma aí, eu vou beitar, vou beitar. Vou deitar aqui, tá em você. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa, 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 corvo, ó. Esmaí, 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 esmaí. Calma aí, calma aí. Não, 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 ele tá muito marcado. Não consigo puxar. Eu posso marcar a descida deles. Se vocês marcar junto comigo, chute isso. Dá pra não marcar a descida deles. Vem de boa, vem de boa. Dá, dá, dá. A posição muito boa. Tem na concessionária, a concessionária saiu. Album marcado. Estão tomando, estão tomando muito. Se pode conseguir pegar essas kills. Se pode conseguir pegar essas kills. Tira a kill de outro. Não esquece, tem que ser de vocês, hein. Ai, caralho. Puta que pariu, mano. Não era pra fazer isso, velho. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Tem um comigo, cara. Puta. Eu vou tentar chegar aí, Legacy. Vou tentar chegar aí. Não, mano, fodeu. Tem um cara rushando já, velho. Não, não, eu vou chegar. Marca aqui, GP, marca aqui. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. Ah, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar. O gás, ó. Eu vou marcar. Tem um topo prédio, topo prédio. Peguei aqui, Legacy. Passa, 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 Legacy. Passa pra esquerda, passa pra esquerda. Legacy, fechou pra nós, Legacy. É só eles pular, é só eles pular. Fechou, fechou. Lançando o bom puto. Eu tô com a GSL, estucada, velho. Não dá pra ficar aqui, olha. Não dá muita cara. Tem um cara aqui na minha direita. Tem um cara na moita aí, ó. Na moita. Foca aí, foca aí. Eu vou focar no chute em cima do prédio, pra descer. Foca, foca. Recuda aí, Legacy. Esse spot aí tá muito ruim, mano. Nossa, tomei muito, tomei muito, tomei muito. Aí, tá aí, tá aí, tá aí. Só tem mais um. Pulou, pulou, pulou. Boa. GG, caralho. Caramba, velho. Porra. Que partida. Que partida. Bora. Meu Deus, cara. Meu Deus, que partida, velho. Vai se fuga. Isso! É isso, caralho! 39, 40, 50 kills, velho. Nunca perdi um clutch com Legas, nunca. Uh! Bora. Bora, 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 bora. Jantos, cara, família. Vai se fuder nessa porra. Pode tirar tudo. Caraca! Meu Deus, cara. Quantas kills? 51, 50 kills. Nossa, velho. Nossa, mano, eu não vou olhar o chat, mano. Vou cair aqui, vou cair aqui. Mano, tem que usar o chat do chat aí, vai distrair. Não, não. O cara é burro demais, mano. O cara já tá fora de energia, internet, etc. Chava, mano, barulho. Storage, eu vi dois squads, viu? Onde você viu? Storage, storage, storage. Vocês querem... Não, mas eles estão lá no meizão de storage. Acho que não compensa ir lá, não. No meizão agora. Bote inimigo acima. Bora. Vamos ver ele. Cai a caçadinha aí, bora. Nem me, dropou muito cara aqui? Cara, eu não... Dropou... Não sei, velho. Mano, quer ir na caçada? Ah, stone bunker, né, velho? Estão bunker. Já tem um lá em cima, rapaziada. Ó, dá pra nós farmar um pouquinho aqui e pegar loads, velho. Vamos farmar. Tá só no ponto pra identificar. Ah, já tá clone, já tá, já tá. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, dale. A gente pega o loads e partiu pra cima. É o meu box aqui, ó. Dropei. Bora, 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 bora. Onde é que eles caras lá? Bora. Eu vou botar aqui. Pegaram. Nice, mané, aqui. Olha lá, um passando. Realocando. Gente, esse cara mesmo? Mano. Vamos, vamos, vamos. Vamos com esses malucos aí e a gente faz a grana aqui com ele. Eu vou pegar o carro e vou ir, rapaziada. Eu tenho truff. Tá, tá, tá. Também já descobriu. Dá cover, dá cover, dá cover. Calma aí, vai muito rápido não. Tô chegando ainda. Ó, tá rolando um tiro aqui de longe, hein. Não vi da onde. Saiu. Eu vou dirigir. Não. Não tem mais. Tem, tem mais. Dentro do bunker. Isso, não. Eles estão pegando em alguma coisa. É mó box pra alguém de cuidar. Isso. Ah, clima. Descer. Tá indo. Desci, desci. Vai descer. Tem um cara ali, velho. Não, no direito. Oi? Oi. Tem um cara, viu? Não vi nada aqui, rapaziada. Eu vou tirar aqui. Tá de truff já? Ó, tem um streak aí. Tem um streak aqui. Que isso? Peguei, peguei, peguei. É, ataque aéreo, acho. Que é? Bora. Bora, faz vant. Vamos socar o vantolo aqui e marquil. Eu perdi dinheiro. Dinheirito, ok? Me perdi. Opa, aqui na frente pra mim. Tem um close aqui já, mano. Eu já vou pegar ele já. Ele tá vindo pra cá. É PQD. Quem que é? Não, não, ele tava a chão. Parecia que tava a chão. Mano, ele não subiu aqui, né? Acho que ele subiu lá. Nessa torre? O que é isso, mano? Não, não. É PQD mesmo. É PQD, velho. Inimigo marcado. Pode inimigo acima. Vamos. Estourado aí. É piscina os caras. É baixo, é baixo, é baixo. Não é top, não. É baixo mesmo. Mira a escada. Mira a escada pra eles não pegar o top. Mira a escada, vou pegar a carro. Combinado a escada, combinado a escada. Tá com outro E.V.I. na mão, né? Tô, tô com uma mão. Pegar o Lodachi, pegar o Lodachi, pegar o Lodachi. Vou levantar, vou levantar. Preciso de ir ao Lodachi na minha posição. Ataque aéreo de precisão aliado. Aqui é Falcão. Que isso, o cara travou na minha frente, velho. Mano, eu não sei. Meu boneco subiu no carro, tava com a minha errada, tava com tudo. Tá ligado? Nossa, tem dois quadros ali, rapazada. Já vai BK, já vai BK. Nossa, tô sempre aí devagar aí, né? Bora. Tem Corvo. Não, não, já tô, já tô, já tô. Não, 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 não. Não tem mais antes, né? Não, não. Tem mais não. Corvo, vou largar antes, um pouco antes. Larga aqui no feno, já. Nossa, meu jogo fisou, velho. Caralho. Me fudendo. Aí, não, não. Voltou, voltou, voltou. Voltou? Voltou, voltou. Entrando agora, entrando agora. Em cima, em cima, tem dois. Tô colega, tô colega. Peguei dois. Tem mais um, tem mais um. Tem mais em cima. Ah, tem assim, peguei, peguei. Boa, caralho. Nossa senhora. Você é maluco de ir sem plate assim, tem um muchilão aqui. Olha. Tem um grano aqui. Tem um muchilão, cadê? Já faz a tua envia, já faz a tua envia. Muchilão na escada, deixa ele ir aí, ó. Bora, bora, bora. Peguei um muchilão aqui, ó. Peguei um muchilão. Avantizada. Quer que popa já ou não? Irmão, acho que dá popa já, hein? Eu tenho um. Eu tenho um. Eu preciso de reforma, tá? Ó, ó. Que que é? Vou pegar lá, 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 lá. Vamos, vamos, cara. Ressou, hein? Maravilha. Em cima, em cima, em cima, cê viu? Eu vi. Tem um no muro, tem um no muro. Peguei um no muro. Peguei um aqui. Ó, PKD. Cuidado, que foi, não importa o céu. Tinha não, tinha não, tinha não. Tinha não, tinha não. PKD dropou lá em cima. Caiu o top, caiu o top. Sim, sim. Ó, já pinga ali, ali, dois gemens. Eu gemens? Beleza. Tem um carro vindo aí, ó. Eu dirijo. Cadê? Aqui na frente. Tá vindo aí, vai pra Farah aí, provavelmente. Largou aqui, largou aqui, largou aqui. Tô indo por fora, tô indo por fora. Entrou, tá sem azul, sem azul. Peguei? Aqui, ó, vem vir, 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 vem vir aqui. Calma aí, ó. Lex, Lex, como tá aí? Tô indo, tô indo. Calma aí, tem um bombeiro aqui, ó. Quer pegar ele, não? Pega esse carro, pega esse carro e vem pra cá. Esquece esse bombeiro, deixa o bombeiro. É o cara que nós matamos lá. Pega o carro e vem pra cá. Tô indo, pega o caminhão, cara. Tô indo. Nossa, é muito cara, velho. Que pegou, passar pra frente, hein? Passar nesse cara aqui. Claro, claro. Pode dropar, pode dropar, pode dropar. Ó, tem um doidão aqui em cima, não tem? Fui, foda, foda. Tem um aí dentro sem play, sem play, sem play debaixo. Sem play debaixo. Tá, eu sei. Pulou, pulou, pulou. Tá um tiro, tá um tiro no quartinho aí. Foi, foi, foi. Falei pra caramba. Peguei os dois, peguei os dois. Peguei mal pra caralho. Tem mais aqui? Tem mais aqui? Alguém levanta. Tem mais antes? Tem mais antes? Não, tem não. Tem não. Vai loja, vai loja aqui na frente. Vai loja aqui na frente. Não, 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 não. Vai no tonel, vai no tonel. Vem cá, entra aqui, porra. Vambora. Vai no tonel, vai no tonel. Que isso, tem cara aqui, cara aqui, do outro lado, do outro lado. Tá aqui, tá aqui. Peguei. Boa, boa. Passa um play. Eram dois, eram dois. Tô passando, tô passando. Ai, tá aqui, tá aqui. De fora, de fora. Nossa, quase morto o corvo. Tomei, eu tomei. Dropa, dropa o final do outro. Vou golai. Peguei, peguei. Boa, boa, boa. Nice, 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 nice. Tem o lag, né, Corvo? Boa. Caralho, os caras de Golx aqui, velho. Que susto, mano. Cartão aqui, velho. Desce, cartão. Bora na loja ali, já. Pera, os caras já troco aqui, velho. Meu Deus. Aí, desce aberto logo. Tem só aqui. Vou chegar poupando um EV já, Alex. Bora, bora, bora. Eu tenho outro já. Corvo, você ganha, é guardante? Ou não? Ganhei, ganhei, tô botando. Boa, Corvo. Não dá o dinheiro que eu faço, meu filho. Vou fazer o EV self. Pera aí, vocês vão o EV? Volta lá na casa. Volta lá, gente. Comprei o EV. Tem um L aqui, ó. Ele copia o inimigo. Tá salto, tá salto. Você vai surgir, mano. Bobei o EV. Vou dirigir. Ó, vou dropar aqui. Já tô. Mãe, eu tô safe. É sniper, sniper, sniper. Relaxa. É sniper. Os sniper que estão em todas as partidas, irmão. Tá ligado? Ó, o cara tá no top do lado do lado. Já vou voltando lá. Tá. Copia azul? Cadê? Marcou, não. É local do... Ah, agora marcou. Eu vou dirigir. Você dá conta. Corvo, vai pra frente aí, velho. Ó, pegaram... Pegou um quad. Pegou um quad. Pegou um quad. Tá vindo pra rua. Esse quad vai no loadout. Ou não? Bora, bora. Só vem. Onde tá? Onde tá? Tem banho, GP? Agora vai pra frente. Tá no carro, tá no carro, tá no carro. Rasga, 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 tá sempre aí aqui, cara. Boa, GP. Rasga, controlão. Rasga, controlão. Puxa a avanço. Puxa pra delega. Passa o loadout. Passa o loadout. Vamos passar pra eu pegar. Passa o loadout. Nossa, se tiver perto é Ghost, viu? Espera. Passa o loadout aqui. Tem um shopper lá ainda, mano. What the fuck? Acabou. Antes não. Vila do Chaves. Só tem que ir à Vila do Chaves a partir daqui. Pelo visto, à Vila do Chaves. Bora, bora, bora. Vou ir, vou ir, vou ir. Bora. Vou pegar... Quer ir de L, é? Ô, você viu o cara ali ou foi só a impressão? Não. Não, não vi ninguém. Bora, burro. Da merda. Bora, bora. Levanta aí, deixa eu ver. Nossa, tem uns caras lá no topo da montanha. Lex, onde você tá indo? Tô indo pra Vila do Chaves, velho. Tô esperando você chegar perto. Tem gente ali, ó. Tem gente ali no azul. Vai pingar, vai pingar. Beleza. Tem gente ali no azul. Vem aqui, vem aqui. Foco aqui. Tem loja, tem loja. Tentar parar nesse azul aqui, o shopper. Beleza, beleza, beleza. E vou fazer o IV lá. Segura... O gruxo abre aí, você. Crack, agora fechou downtown, mano. Os pavos ganham demais, vai tá downtown. Vai, vem, Cor. Vem, você vem, botita aí. Seguindo. Recall, recall, recall. Rapaziada, aqui, olha. Tô tomando, tô tomando. Tô tomando. Aqui, ó. Na torre, na torre, na torre. Pode ir, Cor. Pode ir, Cor. Legacy, foca aqui, foca. Legacy, foca aqui, que é o Legacy. Volta, volta, volta. Tem azul. Boa. Onde eles estão, Cor? Exato, onde estão? Obrigado. Tá indo. Não dá precisão em mim, velho. Relaxa. Acho que o L vai te ver. No topo da TV também tem. No topo da TV também tem. Derrubei, topo da TV. Boa, boa. Ó, na marca tem, na marca tem três, na marca tem três, rapaziada. Já vou indo, tá? Eu paro. Me pega, me pega, me pega. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Três na marca, rapaziada. Três na marca. Tá safe, vocês seguem, bora. Vocês querem ir pro aberto mesmo? Bora. Vai, vamos. Vamos, vamos. Toma cuidado. Eles estavam ali naquela lotinha ali, que é a lotinha. É, eles estavam fazendo recon ali, mano. Acabaram já, tá? Será que eles passaram a loja? Não sei, velho. Achei, achei, achei. Na loja, na loja, na loja. Realogamos. Então vai, velho, já vou entrar, já vou entrar. Vem, 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 vem. Vem, 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 rápido. Acelerar, mas precisa até na tua pressa também, relaxa, tá bom. Peguei. Aqui na frente. Eu vou me derrubar aqui. Tá me. Peguei um. Sniper lá dentro, ó. Sniper ali atrás, ó. Tirei o azul dele, tiro o azul dele. Vou, vou, perdoa. Tô passando. Tirou. Ele recuou. O outro é PQD, então. É ele e o outro é PQD. É. Ele e PQD. Vou pegar o top do branco aqui. Tô vindo, tô vindo, tô vindo aqui. Tá indo. Ninguém, ninguém, ninguém. Acho que ele ligou e voou só. Depende de lixo. Se ele ligou e voou, ele acho que não tá muito longe não, mano. Isso aqui vai, bora rotacionar, bora rotacionar. Bora. Vamos, vamos dar gate lá em storage. Bora, deixa eu... Nossa, esse carro aqui tá meio zoado, hein. Esse carro tá ruim, mano, pra caralho. Vai, vai, vai. Aqui, aqui, ó. Vamos dar gate aqui. Não, caçada não, caçada não. Não, pega na caçada, só marquei a direção. Ah, tá. Mano. Desceu, 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 tá vendo? Desceu, 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 desceu. Muito ruim o carro, véi. Pelo Deus. Pegou o L. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Aonde, aonde? Tem onde? Aqui, ó. A garagem. Seguindo por aqui. Ó, ressarra é invisível, ó. Acho que ele tem que ver só a cabeça aqui. Calma, Lega. Se Lega, ganhou, 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 ganhou. Cuidado, cuidado, cuidado. Fante inimigo acima. Ó, o PQD, PQD, dropando. Tem azul, tem azul. Tem o B, PQD? Tem cara aqui dentro aqui, rapaziada. Ó, tá aí, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Peguei um tiro, um tiro. Peguei os dois, peguei os dois. Pou, boa. Passa no plate, passa no plate. Peguei, peguei. Pou, boa. Será que foi geral? Vai, vai, vai. Marchal, muita atenção. Vamos descer no train station aí. Desce aí, por isso aí. Boa. Mano, bora pegar esse L aí, ó. O meu bante. O meu bante aliado acima, começando o barril. Vem, vai train station aí, Lex. Tô aí, não. Só do meu carro só tá muito ruim. Vai de boa. Tá safe. Não, mas parece que tem ninguém aqui, não. Vem fora. Vamos lá pra cima de novo. Vamos rodar na beira, nessa... Ah lá, beirou. Bingo, 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 bingo. Ah, é naquele prédio, mano. Não, tô suave. Ah, mano. Aquele prédio é cansado, velho. Pior que reclinamos aqui, né, mano. O bagulho eu acho que ia ir pra Omnade, velho. Pior que já foi um vilão do Chaves. Vamos buscar o Legacy, velho. A gente movimenta melhor. Isso, e só bater mais um review aqui. Bora, ó. Tem nada aqui. Só vem, Lex, só vem. Eu, Vant, tá? Vamos vilão do Chaves de novo lá. Vou usar Vant em 3, 2, 1, z. E aí, foda-se. Opa, aqui mesmo, rapaz, ó. Li mesmo. Explode esse cara, explode esse cara. Explode esse cara, explode esse cara. Calma aí, no azul tem, topo azul tem. Calma, calma, a gente vai ficar no meio de dois quadros. Topo azul tem, topo azul tem. Seguindo por aqui. Mano, preciso pegar o cara do azul. O cara do azul me deitou, o cara do azul me deitou. Tô safe aqui. Tá safe? Tem cara aqui embaixo, Legacy. Tem cara aqui embaixo. Embaixo de mim, ó. Embaixo de mim. Subiu, subiu, subiu. Boa, boa. Boa, Lex. Eu dei o meio do azul, deu o meio do azul, tá? Eu dei o meio do azul, então tá safe. Desce aqui, desce comigo, desce comigo, desce comigo. Pera, 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 um segundo. Tem mais cara aqui, tem mais cara aqui. Calma aí, eu tô ligado que tem uns carinhos pra frente, GP. Dá uma segurada. Eu peguei um, quase morri pro outro. Será que o do azul tava de self? Tava, provavelmente. Tava, tava, tava. Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, ajuda, toma aí, ajuda, toma aí. Calma aí, calma aí, eu tô indo, tô indo. Larga esse cara aí, Legacy. Quanto lado, GP? Do lado, do lado. Estudei, estudei. Boa, velho. Meu Deus do céu, cara. Boa, GP. Caralho, eu pulei muito na tua cola. O cara não pisou no black, o que eu falei, já era. Ih, bounte dois no corvo, bounte dois no corvo. Sim, pera aí, deixa eu pegar. Lex, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora. Os caras tá sem gosto. E dá pra dar gate absurdo nos valores. Bora pegar o L aqui, ó. Estação de compra aí, tem que ficar. Então, Lega, seu dinheiro tá aqui dentro. O dinheiro tá aqui dentro. Dentro, beleza. Chega de dinheiro, confusado. Ó, tem uma tinha vindo, uma tinha vindo. Esse bader pode ser até caçado ou não, não sei. Quer pegar o L, não? Cuidado, hein? O cara tava na janela ali, ó. Ó, droppou, peguei na vila do Chaves, peguei na vila do Chaves, rapaziada. Pegue só, pegue, poupou, 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 poupou. Ponte aliado acima, começando varredura. Nossa, os caras ali pra cima, né? Nossa, três morros, velho. Clean ice da vila do Chaves. Então, pega o chopper, busca a gente. Pega o chopper, vai. Tô indo, poupou. Só vai. Nossa, velho, não sei se vai dar. Pode, acho que pode. Peraí. Não, acho que vai dar assim. Acho que tem amarelo, acho que tem amarelo. Amarelo, amarelo. Aqui, cunho. Tem, 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 tem. Tem em cima, o GP. Peguei o embaixo. Cunha o blade. Cunha, cunha o Leg. Leg, cunha o Leg. Não. Tá cedo, cunha. Tem o Leg. Leg, cunha o Leg. Leg, cunha o Leg. Leg, cunha o Leg, cunha aqui, ó. Vou dirigir, vou dirigir. Vai, vai, vem. Polimpiado, combate. Lá no morro tinha três amarelo ali, ó. Olha lá eles lá, ó. Tá vendo? Nossa, eu tô tomando... Puta, eles estão com as negras roubadas, velho. Fudeu. Fica de coisa não, pô. Ih, morreu pra clima. Quer pegar essa... Caralho. Estou voltando, estou voltando. Quer pegar essa caçada aqui. Ó, eu vou voltar na fome. Guys, fica um lugar safe aí, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa. Estão tretando, hein, velho. Onde tem cara? Bora. Dá pra dar gate? Dá gate, dá gate. Cai aqui, cai aqui, cai aqui. Cai aqui, curva. Cai em montanha, cai em montanha. Aí, ó. Boa. Tá aí, os caras vão vir. Estou shieldando. GP. Estou no ar, estou no ar. Não tem mais que eu posso fazer, não. Faz o seguinte. Hã? Mano, curva. Pior que esses caras devem estar tudo aqui, mano, vindo pra nós, velho. Tá aí, ó. Tudo vindo pra nós, pá. Tirei o azul. Derrubou. Se derrubar, cai na cabeça. Se derrubar, cai na cabeça. Calma aí, calma aí. Vai pegar eles. Estão correndo, estou correndo. Estou vendo, estou vendo. Vai atirar em mim, vai atirar em mim. Bem aqui. São os dois. Só mira, só mira, só mira, galera. Só mira. Mano, eles vão passar por baixo, é? Tá na vida um, tá na vida. Eu vi um na pistola, o outro ali embaixo. Estou muito cego, estou muito cego. Estou muito cego. Relaxa, relaxa. Está de boa. Só isso da frente. Eles estão subindo. Está subindo, está subindo aí. Está marcado ao vivo. Foi, foi, foi. Boa, boa, boa. Corvo, deve ter cara aqui. Acho que tem loja, acho que tem loja aí do lado de vocês. Eu acho que tem loja do lado de vocês. Provavelmente deve ter, velho. Pera, a loja de baixo? Tem, 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 tem loja. Não me viu, não me viu, não me viu. Calma, calma. Aqui, tem arma aqui, ó. Tira as marcas, tira as marcas, tira as marcas. Seguindo por aqui. Ele estava torno. Corvo, aqui, ó. Alvo marcado. Vou passar bem pela direita aqui, a baut no Corvo. Calma aí, vem pra cá, Alex, vem pra cá. Não dá, velho. Sou preso. Eles são mirados em você? Pera aí. Vou pegar um aqui, velho. Estou vendo, estou vendo. Na casinha aí, ó. Na casinha tem um. Fechou a porta, velho. Aqui. Eu aqui embaixo, rapaziada. Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui embaixo aqui no negativo. Vou pegar ele. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Eu estou indo junto, estou indo junto. Traz da casa, traz da casa. Traz da casa derrubado. Finalizei, finalizei. Estou na bem frente, já era? Boa, acabou, acabou, acabou. Nossa, linda. Linda, linda. Você viu, Gio? Mano, eu não vi. Vai, vai. Dá dinheiro pro selfie, ô, Legacy. Dá dinheiro pra eu dar uma selfie. Dropei, dropei. Dá pra comprar a Vant, hein? Dá, dá, dá. Comprar a Vant, compra a Vant. Pega o Lodoro também. Cuidado, hein? Solta a Vant, solta a Vant, por favor. É, eu vou poupar isso aqui. Nossa. Brilha, Corvão. Ô, Legacy, acalma, Legacy. É win. Olha o tanto de cara vivo só. Relaxa, relaxa. Tá tudo noitinho, tá tudo noitinho. Tá de boa, tá de boa. Pera aí, então. Tem aqui. Saindo. Tá embaixo esses caras aqui, velho. Vai com todos aí. Pera aí. Deu bem aqui. Boa, boa, boa. Finalizei. Boa, boa, boa. O outro tá no mesmo andar que a gente, ó. Tá. Ah, lá, lá, lá. Deu bem, deu bem. Boa, boa, boa. Tem um aqui e os outros tá no tonel. Pega, pega a direita. Pega a direita. Deixa a esquerda sozinho. Pega a loja. Ó, estão restando loja aí, viu? Tá indo. Restou loja. Vamos sair do aberto. Pega essa loja logo. Ó, o PQD, ó, o PQD. Ah, o PQD. Tirei shield. PQD? Pô, tô passando, tô passando. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tem um aqui logo. Não lembra se o cara tava não, velho. Tem um aqui, manda, tem um aqui. Não, tô perguntando, tô perguntando. Não. Tem não. Tava tudo pra cá, legalzinho. Ó, ó, tem aí. Segunda 10, segunda 10, segunda 10. Dá minha frente, dá minha frente, dá minha frente, dá minha frente. Estunei? Tá pegando o Molotov? Tu corre, tu corre, tu corre, no outro GP. Tu corre, tu chegando. Aqui, peguei, eu dei outro. Segura, segura, segura. Vai salvar, vai salvar, tá na escada. Guys, falei bem, falei bem, mas vai, vai, vai. Vai que é de você, tá safe. Tá sobando, tá sobando, tá sobando. Vai ali, tem isso, eu bato na escada, cuidado. Peguei, peguei. Vai pela escada do meio, ô Corvo, vai pela escada do meio. E fora. Tá aqui, tá aqui, cravadasso na mesa. Cuidado, cuidado, cuidado. Peguei, peguei. Boa, boa, guys. Vê se eles estão agrando, ele vai dar prazer ou não. Ó, ó, escuta, tava aqui, ó. Tavam no verde. Tem dinheiro pra salvar. Tinha um no verde. Tava no verde. Tô vendo, tô vendo. Ah, lá no loadout? Legacy. Ô Corvo, eu droga o dinheiro. Loadout, loadout, loadout. Aqui, ó, aqui, ó. Pega aqui, pega aqui. Lá no verde, hein, cuidado. Posto de socorro marcado. Tá atrás da pedra. Vai ter que dar cover pra ele na loja, o Corvo. Mano, eles... Tô cravado, tô cravado. Eles passaram pra direita, eu acho, Corvo. Tá direita? Alvo, bem aqui. Peraí, peraí. Não. Passaram. Alvo, peraí. Deu bem um, deu bem um. Boa, boa, é hora. Mano, tinha gente na esquerda, tinha gente nas costas, velho. Sim, sim, sim. A gente precisa clicar esse cara aí. Peguei, peguei, peguei. Dei branco em um, dei branco em um, dei branco em um. Tudo safe. Volta a casa, volta a casa, volta a casa, volta a casa que é a melhor posição. Volta, volta a casa, relaxa. Tem outro loot aqui, cai aqui. Volta a casa que é a melhor posição. Cuidado, tem um cara das costas, hein. Tem um cara das costas, velho. Tomei bala, tomei bala. Ai, tomei desipada. Nossa, meu jogo legou na hora, velho. Tem azul ali, ó. Tem azul ali, ó. Cuidado com o cara das costas, hein, velho. Atrás do caminhão, GPG. Cuidado nas costas, tinha cara que... Nas costas ele tava onde? Não sei. Ele tava, mano. Ele tá pra cá, provavelmente, velho. Batei um rebate aqui. Realocando. Quarenta metros, a minha frente aqui. Tá atrás desse tonel aqui, ó. Tá atrás desse tonel. Tô de cima, tô de cima. Seguindo por aqui. Não, tá na casinha, tá na casinha, tá na casinha. Tá na casinha? Não, tá na minha frente. Quebrou o bito. Minha frente, todo mundo, todo mundo na minha frente. Todo mundo na minha frente. Calmei, calmei, calmei. Todo mundo na minha frente, rapaziada. Vem aqui, vem aqui. Três e três, três e três. Eu não comei, outro cara de carter, né, Shield? Calmei, calmei. Tomei muita bala, tomei muita bala. Pegou um aí. Deu bem esquerda, roubei esquerda, roubei esquerda. Onde que ele tá? Azul? Pegue outro. Acabou, 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 rapaziada. Acabou, 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 acabou. Acabou. GG. É isso, velho. Puta merda. Nossa senhora, velho. Caralho. Olha as kills, mano. É isso. Nenhum reset, caralho. Tomando um. Dica a mais, velho. Segura, 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 segura. Nossa, que raiva, velho. Meu Jesus, velho. Mano, quantos pontos a gente fez, velho. Meu Deus. 40 e três, eu acho que também. Meu Deus, deu 23 e 16. Dá 39 e 39. 45. 45, do win. 45, 4 win. Um a segundo lugar. Vamos, velho. Nossa, mano. Tô exasso, mano. Dá não. Minha cabeça não aguenta mais. Não aguenta. Não aguenta mais. Só os hacks, isso. É nóis. Um abraço. Desculpa. Os caras mandaram isso aí no jogo? Tava mesmo, né, velho? Twitch, TV, Lexezinho. É nóis. Brinks, brinks, men. É nóis, men. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma